Olá, bom dia. Estamos começando agora mais uma edição da capacitação por videoconferência sobre o tema Portal da Transparência Municipal e a Lei Complementar 131 de 2009, parte integrante do programa Transparência Paulista, que é uma iniciativa do Governo do Estado de apoio, de fomento à transparência nos municípios do Estado de São Paulo. Essa capacitação está sendo transmitida pelo sistema de videoconferência do TECREG, Tecnologia para Redes de Escolas de Governo, e está integrando 23 polos espalhados pelo Estado, onde estão localizados, onde estão as pessoas, os servidores municipais que serão capacitados durante o dia de hoje. Essa transmissão também acontece ao vivo pela internet, de forma transparente e aberta para qualquer cidadão interessado no tema. Para saber mais sobre a importância desse programa, ouviremos as palavras do Governador Geraldo Alckmin. Apresadas amigas, amigos, agir com transparência não é só uma virtude, é uma obrigação daquele que se propõe a administrar as contas de um município, Estado, país ou qualquer entidade mantida com o dinheiro do cidadão. Sempre digo que a transparência e a governança são palavras que andam juntas. E nesse aspecto, o Governo do Estado de São Paulo é exemplo para o país. Já recebemos prêmios importantes, como o reconhecimento de um trabalho que está presente em todas as áreas da nossa administração. Instituímos a ficha limpa estadual, que impede que pessoas envolvidas com irregularidades sejam contratadas para a função de confiança. Criamos o Conselho de Transparência da Administração. Implantamos o sistema estadual de controladoria, e ampliamos as parcerias com órgãos de controle. Tudo para dar mais eficiência na supervisão dos atos da administração estadual. Mas queremos fazer muito mais e vamos ajudar todos os municípios no cumprimento da Lei Federal 131, dando maior visibilidade aos atos das administrações paulistas. É com muito entusiasmo que me dirijo a vocês para propor uma importante parceria. Estamos oferecendo todo o auxílio técnico, financeiro e toda a retaguarda da Corregedoria Geral do Estado para a criação do Portal da Transparência Municipal. Não perca esta chance. Mais que cumprir a lei é um gesto de respeito com o cidadão do Estado de São Paulo. E é com base nesse respeito ao cidadão do Estado de São Paulo que esse programa está sendo instituído pelo Poder Executivo, mas conta com o auxílio, com a integração e a cooperação do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão ligado à Assembleia Legislativa, o nosso presidente do Tribunal de Contas, Antônio Rocha Cittadini, foi ouvido pela nossa equipe e deu um depoimento sobre esse programa. Vamos ouvi-lo. A transparência na administração pública é um elemento da maior importância. Ou nós implantamos no país um sistema onde o cidadão, os parlamentares, os órgãos de controle têm acesso e clareza nos negócios da administração, ou nós teremos só problemas. No nosso ponto de vista, para o tribunal, isso tem uma importância muito grande, porque o tribunal examina as contas, audita as contas, julga os administradores. Tudo isso vive num mundo muito pequeno, num mundo de poucas pessoas terem acesso, os advogados, as partes, tal, tal, tal. E isso é da maior importância que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso. Então, para nós, quanto mais clarear o ato da administração, melhora para nós, melhora para a administração pública, melhora para o Estado. E é com foco na melhora da administração pública que esse programa está sendo instituído. Para falar mais sobre esse programa, temos a presença aqui no estúdio do Dr. Gustavo Úngaro, presidente da Corregedoria Geral da Administração. Bom dia, Dr. Gustavo. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando esta iniciativa. De fato, a transparência pública é tema que interessa a toda a sociedade e obrigação, como bem assinalou o governador, de todos aqueles incumbidos de responsabilidade atuando no poder público. Quero saudar, então, a todos os representantes municipais que estão em todas as regiões do nosso Estado, acompanhando, se preparando para este passo importante em termos de prestígio, de concretização de um dos princípios constitucionais que regem a administração pública, que é o princípio da publicidade. Quando falamos em transparência, estamos enaltecendo o princípio da publicidade dos atos de governo, dos atos administrativos. E desta maneira também é uma forma de impulsionar os demais princípios assinalados pela Constituição, porque por meio da transparência, da publicidade, se garante a legalidade, se estimula e tem também um efeito preventivo em relação à moralidade administrativa. É também um fator que estimula a eficiência, de modo que a própria impessoalidade, que deve ser a regra na administração, também se revela prestigiada por esta iniciativa, pelos atos, então, que geram transparência. Por isto, o decreto assinado ontem pelo governador Geraldo Alckmin, publicado no Diário Oficial do Estado de hoje, estabelece o programa Transparência Paulista, por meio do qual se pretende apoiar os municípios no cumprimento da legislação, em especial a Lei Complementar 131, que é a Lei da Transparência, que estabeleceu a obrigatoriedade para todos os municípios, abrangendo agora aqueles com menos de 50 mil habitantes, a partir do próximo dia 27, a ter na internet as suas informações sobre receitas, despesas, todas as questões relevantes em termos de gestão pública. E para viabilizar isto, o programa Transparência Paulista pretende, portanto, fornecer aos municípios que façam a adesão, que estabeleçam convênio com o governo do Estado para esta finalidade, um portal completo, que tenha espaço já com todo o respaldo tecnológico mais sofisticado para informar os repasses estaduais, dar visibilidade, portanto, às ações da Prefeitura, aos seus contratos, às suas licitações, à situação do seu funcionalismo, seus salários, todas essas questões relevantes estarão contempladas neste portal, inclusive a possibilidade de interação com o cidadão. Franco Montoro já dizia que o cidadão vive na cidade, no município, portanto, é a esfera de poder mais próxima das pessoas e é natural que hoje se utilize da ferramenta tecnológica, da internet, para propiciar também esta interação. Então, o Portal da Transparência Municipal propicia este novo universo de fortalecimento da cidadania e também da democracia. E ele parte de uma experiência exitosa, de algo já consolidado no nosso Estado, que é o Portal da Transparência Estadual. Portal da Transparência, ele foi colocado no ar o ano passado, recolhendo um conjunto de boas iniciativas anteriores, como o Prestando Contas, o Governo Aberto, sites que já existiam de várias secretarias de Estado e buscando uma simplificação de linguagem, uma facilitação do acesso à informação e uma melhor organização dos assuntos que podem merecer o interesse geral das pessoas. Então, o Portal da Transparência, ele começa em janeiro de 2012 e hoje ele já passou por quase uma quantidade muito expressiva de visitas, de acessos, mais de 18 milhões de páginas do Portal da Transparência Estadual já foram acessadas neste período. Então, isso dá uma dimensão de como esta ferramenta é utilizada e, felizmente, para todos os agentes públicos estaduais que participaram e que tornam possível esta iniciativa do Portal da Transparência Estadual, ele foi reconhecido, ele já foi reconhecido e premiado pelo índice de transparência realizado pela entidade Contas Abertas. São Paulo, então, obteve a nota 9,29, como cobra agora o governador, nós temos que chegar à nota 10, mas já estamos no topo deste índice de transparência. São Paulo, então, figura como o Estado que ocupa a primeira colocação no país e o Portal da Transparência foi reconhecido, então, pela entidade Contas Abertas como o melhor portal de transparência do Brasil. Acabamos também de receber o prêmio TI e Governo 2012, uma cerimônia de premiação acontecida agora há 15 dias, também mais um reconhecimento público do portal por meio, portanto, do prêmio TI e Governo. Também o prêmio Mário Covas, realizado por iniciativa também da Fundap, desta fundação pública que viabiliza este evento que estamos participando hoje. Então, também já um prévio reconhecimento no âmbito do prêmio Mário Covas. E ele só foi possível, este programa Transparência Paulista, que recolhe a experiência do Portal da Transparência Estadual e propicia que cada município possa ter também o seu portal municipal com toda essa tecnologia, com as informações em relação aos repasses estaduais automaticamente informadas, de modo que o portal municipal será também uma forma de ampliar a transparência do próprio governo do Estado de São Paulo em relação à destinação dos recursos que, afinal, são arrecadados de todos os contribuintes, de todos os cidadãos brasileiros que vivem em São Paulo. E só foi possível, só está sendo possível esta iniciativa, graças à determinação, claro, do nosso governador, por meio do decreto assinado ontem e por uma ação conjunta de quatro secretarias de Estado. No caso, então, a Casa Civil, por meio da Corregidoria Geral da Administração, por meio do Arquivo Público e também do Conselho de Transparência da Administração Pública, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Gestão Pública e a Secretaria da Fazenda, com a ação fundamental da Fundap, do CEPAM, da Fundação SEAD e da PRODESP. Então, nós esperamos que esta iniciativa, ela possa fortalecer o relacionamento institucional que existe entre o governo do Estado e os governos municipais, no âmbito, então, de São Paulo, e propiciar também que as prefeituras, e desde já eu aproveito esta oportunidade para deixar a porta aberta, para que as prefeituras que queiram fortalecer ou criar órgãos de controle interno, isto é algo muito relevante, que está na agenda do dia da situação atual, em que se procura valorizar a probidade, a ética na administração pública, que aquelas prefeituras que não possuam órgãos de controle interno, tais como corregidorias, auditorias, ouvidorias ou controladorias, que possam também ter esta iniciativa para zelar as próprias administrações pela regularidade dos seus atos, pela correta conduta funcional, pela garantia da destinação adequada aos recursos públicos. Então, também para esta finalidade, nós esperamos que o convênio que será celebrado entre os municípios interessados e o governo do Estado, possa propiciar também este avanço institucional em termos de controle e de garantia da boa gestão pública em benefício da governança democrática. Então, a Corregedoria Geral da Administração está à disposição de todos para colaborar nesta jornada de interesse geral e em defesa do interesse público. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Gustavo, pela sua contribuição nessa abertura institucional da aula de hoje. E para falar um pouco mais sobre a cultura de transparência, o fomento à cultura de transparência na administração pública, nós vamos ter um vídeo, um depoimento do secretário de gestão pública, doutor Davi Zaya. Vamos conferir. A transparência e a lei de acesso à informação são pontos-chave no contato entre o poder público e o cidadão. A Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, juntamente com o governador Geraldo Alckmin, tem trabalhado diretamente nessas questões. Isso reforça a credibilidade do serviço público, aumenta a relação de confiança com a população paulista. Além, é claro, de respeitar as determinações legais sobre o assunto. A ideia é que esta capacitação do Programa de Transparência Municipal chegue a você, na sua cidade, por meio dos polos da TecReg distribuídos por todo o Estado de São Paulo. Mais do que um dever do Estado em colocar essas iniciativas em prática, é uma grande satisfação recebê-lo nessa capacitação. Você também poderá ser um disseminador da cultura da transparência. Queremos contar com o seu apoio para levarmos esse conceito ao município, ao Estado e ao Brasil. Difundir a transparência em benefício da informação sem limites e sem fronteiras. Um ótimo curso a todos! É o que esperamos ter um ótimo curso e, para isso, já temos a presença aqui no estúdio do Dr. Levi de Mello, da Corregedoria Geral da Administração, responsável pelos assuntos jurídicos. Bom dia, Dr. Levi. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os nossos colegas que estão acompanhando nos polos distribuídos pelo Estado, bem como acompanhando na própria Prefeitura, através dos equipamentos de informática normal. Estamos aqui para mais uma jornada e vamos à luta. Prosseguindo. Para que vocês possam ter a dimensão da estrutura que está sendo disponibilizada para viabilizar essa capacitação, vamos ter também o depoimento do professor Geraldo Biasotto Jr., diretor executivo da Fundap, falando sobre o uso da tecnologia para a capacitação do servidor público. Vamos ouvir, então, o Dr. Biasotto. Olá a todos os servidores municipais. Eu sou Geraldo Biasotto Jr., dirijo a Fundap, que é uma fundação do governo do Estado, cujo objetivo é melhorar as capacidades de trabalho do servidor estadual e dinamizar as instituições públicas e os seus programas de governo, suas ações junto à população. É muito interessante para a gente, muito importante para nós, nesse momento onde nós estamos dialogando com os municípios, que na verdade são os agentes principais da execução das políticas públicas no Brasil atual. Nós usaremos com vocês todos os instrumentais que temos usados dentro da estrutura do Estado para melhorar as condições de execução, as condições de oferta de serviços para a população. Nesse ponto, a Fundap, dentro desse curso, dessa capacitação que estamos promovendo agora, integrou vários agentes do Estado de São Paulo, vários órgãos, desde a Corregedoria até a Procuradoria, passando pela Prodesp, Secretaria de Gestão Pública, para transformar transparência, informação, lei de acesso à informação, gestão de documentos, num todo, numa estrutura de conteúdos que seja útil para vocês e que melhore o trabalho de vocês com esses temas. Nós colocaremos em uso a TechReg, que é uma rede de videoconferências que temos no Estado todo e temos usado muito com os servidores estaduais, para que a gente tenha uma dinamização e a capacidade de chegar a bastante gente com uma qualidade boa e uma, sendo isso uma ação de capacitação de grande escala. De grande escala, mas não perdendo o aspecto individual, a capacidade de interação, a capacidade de vocês terem acesso aos tutores, de vocês terem acesso mesmo a uma interatividade dentro do momento de execução dos cursos. Espero que o curso seja de muito proveito para vocês, especialmente no sentido da melhoria da qualidade do serviço prestado à população, que é o nosso grande objetivo. E para atingir esse objetivo, nós faremos um pequeno intervalo para comportar aqui no estúdio do TechReg, mais uma servidora da Corregedoria, a doutora Sandra Marinho, que vai continuar a nossa exposição de hoje. Então, é um pequeno intervalo, em um ou dois minutos a gente já retorna para prosseguir com a aula de hoje. Até lá. Bem, agora estamos de volta em definitivo dos estúdios da TechReg. Contamos com a presença de mais uma profissional da Corregedoria aqui nos estúdios do TechReg, a doutora Sandra Marinho, do Departamento de Controle Estratégico da Corregedoria. Bom dia, Sandra. Bom dia. Para começar, então, a nossa apresentação sobre os conceitos de transparência na administração pública, temos a presença do doutor Levi. E eu vou começar perguntando para o doutor Levi como que a experiência do governo do Estado para manter, para implementar e manter o seu próprio portal de transparência, ajudou o Estado a poder oferecer um portal de transparência também para os municípios. Pois é, Flávio. Durante uma reunião do Conselho da Transparência, foi levantada a questão que envolve os municípios no tocante ao repasso de verba, de dinheiro que não poderá ocorrer caso não disponibilizem na internet as suas contas públicas. Com isso, despertou no Estado a preocupação como auxiliar os municípios. Para isso, foi feito um plano estadual de fomento à transparência. Vejamos, então, as duas principais justificativas para isso. Vejamos na tela. Vejam, meus caros, a preocupação que tem a sociedade em realizar esse controle, de modo que nós, qualquer indivíduo, possa ter acesso àquilo que o Estado recebe, que o Poder Público recebe, da mesma forma, aquilo que o Estado, que o Poder Público gasta. Isso tem que ficar bem claro. Bom, Levi, e o que acontece caso não seja divulgado, caso não esteja no ar o portal da transparência municipal? Vejamos novamente o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sanção prevista. O ente não poderá receber transferências voluntárias. Vejam, meus amigos, que a preocupação que isso pode causar aos municípios, afinal de contas, é justamente através dos repasses que muitos serviços públicos são realizados, como, por exemplo, às vezes, um hospital, funcionamento do hospital, funcionamento de uma creche, de um posto de saúde, e outros serviços mais que ficam por conta de algumas entidades. Além da justificativa decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos uma outra justificativa. Vejamos na tela. A Lei de Acesso à Informação. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio eletrônico. Então, vejam, não basta divulgar as informações. Há necessidade do poder público disponibilizar a qualquer usuário, a qualquer cidadão, um instrumento eletrônico para que possa, ele, o usuário, pedir qualquer tipo de informação de seu interesse ao poder público. Há necessidade de ser eletronicamente. Por quê? Justamente para que a distância não seja prejudicial aos pedidos de informação. Com certeza, esse é um instrumento muito bom. Pois bem, e qual a preocupação do Estado? Foi feita uma avaliação pela Fundação SEAD para verificar quais municípios com até 50 mil habitantes já dispunham do seu portal. E qual foi a nossa surpresa? Municípios com até 50 mil habitantes. 32% apenas tinham um portal. 68% não dispunham desse portal. Ou seja, aproximadamente mais de 200 municípios não têm o referido portal da transparência. O que fazer então? Quais são os objetivos desse nosso programa? Primeiro objetivo, vejamos, ceder aos municípios um portal de ambiente web, ou seja, na internet, semelhante ao portal da transparência do Estado. Então vejam, senhores, que o Poder Executivo Estadual está disponibilizando aos municípios um instrumento, um portal semelhante, com a mesma estrutura tecnológica, do portal já premiado do Estado. Isso, com certeza, vai contribuir muito para os municípios. Além disso, segundo objetivo, oferecer um sistema de comunicação e-mail eletrônico para recepção e resposta no âmbito do serviço de informações ao cidadão, que seria o SIC municipal. Na mesma forma como o Poder Público disponibilizou o portal da transparência, também disponibilizará o SIC, um instrumento que permite que qualquer cidadão de qualquer lugar do país possa acessar, fazer o seu pedido de informação e receber na sua caixa de e-mail aquele pedido, aquele documento, sem necessidade de se deslocar até um órgão público. Com certeza, esses dois objetivos são muito importantes. E o terceiro objetivo que nós vamos encontrar é justamente agora. Isso que estamos realizando agora. A capacitação e treinamento dos agentes públicos municipais. Dando noções sobre transparência da gestão pública, as funcionalidades do portal da transparência, a própria lei de acesso à informação, no que diz respeito aos seus aspectos legais e a sua aplicação dentro do próprio município, incluindo, inclusive, a questão do arquivo público. Então, durante o dia de hoje, vocês irão passar por aqui alguns órgãos públicos que vão passar informações muito importantes para que possam justamente melhorar a questão da transparência no poder público. O que é necessário para que o município participe do nosso programa? Primeira coisa, ficha de inscrição de interesse. Isso vocês vão encontrar no portal www.transparência.acp.gov.br. Justamente esse portal que está aparecendo na tela de vocês. Se vocês perceberem, bem embaixo da tela, lá naquela tarjinha amarela, tem lá, Transparência Municipal. Clicando ali, abrirá uma nova tela. Justamente para que o município possa preencher com seus dados necessários, demonstrando o seu interesse. A partir daí, a própria Prodesp, que é encarregada do desenvolvimento do portal, providenciará o contato, pegando os dados necessários para que o Estado possa verificar e falar opa, esse município aqui manifestou interesse, esse município necessita de ajuda, esse município vamos prestar o auxílio necessário. Pois bem, quais as etapas desse projeto? Vejamos na tela. Primeiro, foram os encontros regionais. Maravilhosos 17 encontros regionais que terminaram justamente nessa presença de vocês nos polos. Além dos encontros regionais, a questão legal desenvolvida no âmbito da Casa Civil por intermédio de um decreto que está sendo elaborado. Os convênios, justamente firmando essa parceria entre os municípios e o Estado de São Paulo. O próprio desenvolvimento dos portais a ser desenvolvido pela Prodesp, o que já está sendo providenciado. Finalmente, as capacitações. Esta daqui é a primeira, realizada agora em maio, no tocante ao portal da Transparência Municipal. Outras três serão realizadas. Em junho, referente à Lei de Acesso à Informação. Em julho, referente ao Serviço de Informação ao Cidadão e às ouvidorias. E em agosto, a questão do arquivo público. Isso é um trabalho que nós estamos aguardando com muita ansiedade, pois, afinal de contas, o tempo é curto e exige muito trabalho. E é isso que o governo do Estado está fazendo, está demonstrando aqui para vocês. Flávio, o que você está achando desse nosso projeto? Eu estou gostando muito. É uma grande satisfação, acho que, para todo servidor do governo participar de um grupo de trabalho para promover a transparência também no âmbito municipal. A integração de tantos órgãos e entidades tem sido muito proveitosa e está sendo muito objetivo a participação de todos. A relevância da participação do cidadão, isso tem que ficar claro para todos os servidores municipais, estaduais, das três esferas de poder, dos três poderes. A participação do cidadão só vai ser viável quando ele tiver o acesso à informação e as contas públicas. E é justamente sobre essa participação cidadã que a gente tem um depoimento do Gil Castelo Branco, que é o fundador e secretário-geral da organização Contas Abertas. A gente conversou com o Gil sobre o controle social da administração pública. Olha só que interessante. Vamos ver como está o videotape do Gil Castelo Branco. É um prazer estar com vocês no momento em que a Lei Complementar 131 alcança todos os municípios brasileiros. Como nós sabemos, a partir de 27 de maio, todas as cidades do país terão as suas contas na internet. Na realidade, isso é um fato extremamente relevante, não só para a democracia participativa, mas também para o controle social, que é justamente a participação da sociedade no planejamento, no acompanhamento da gestão pública. Eu acho, portanto, que é um momento crucial para que haja uma parceria entre o Estado e a sociedade civil para que todos, juntos, possam fazer melhor, possam aprimorar as políticas públicas. Na realidade, o maior cliente dos governos é o próprio cidadão. Assim, é natural que o cidadão queira acompanhar aquilo que está sendo produzido pelo Estado às custas dos impostos, das taxas e contribuições que nós, pessoas físicas e jurídicas, pagamos. Na verdade, não é um tema novo. Na Grécia Antiga, a sociedade já se reunia na Ágora, a Assembleia do Povo, a Praça do Povo, para examinar as contas que eram prestadas pelos arcontes, pelos embaixadores, pelos generais, enfim, por todos aqueles que utilizavam verba pública. No século XXI, a cidadania vem pela via digital. A Ágora atual é a internet, é a web. Com o intuito de contribuir para a transparência, a Associação Contas Abertas, juntamente com representantes da Fundação Getúlio Vargas, da Unicamp, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da Contraladoria Geral da União e até mesmo de Tribunais de Contas Municipais, criou o Índice de Transparência, que é uma avaliação dos portais, com base em notas de 0 a 10, em função do seu conteúdo, da sua usabilidade, da série histórica e da frequência de atualização. Dessa forma, nós, no ano passado, examinamos 124 municípios paulistas que possuíam mais de 50 mil habitantes e que, portanto, já tinham as suas contas na internet. E, nessa ocasião, verificamos que a nota média entre 0 e 10 era de apenas 3,97. Verificamos ainda que 70% desses municípios foram obrigados a contratar os serviços de empresas de informática para produzirem esses portais. Mas não é a questão crucial se o portal foi construído por uma empresa pública ou por uma empresa privada. Na verdade, o crucial é que os portais não tinham boa qualidade. Assim, eu louvo a atitude do governo do estado de São Paulo, considerado o melhor portal entre todos os estados brasileiros, de tentar contribuir para os municípios de forma que eles possam ter portais, com um bom conteúdo e também sem ônus. Eu acho, então, que vivemos um momento extremamente importante. Um momento em que todas as cidades vão poder ter em seus portais informações relevantes para o cidadão. Não apenas fotos do prefeito, não apenas fotos dos secretários, o telefone do corpo de bombeiro, mas informações que realmente permitam o controle social. Informações que tenham um amplo conteúdo, informações que nos possam, inclusive, ser baixadas para que nós possamos trabalhar esses dados. Informações que nós possamos achar sem ficar um dia inteiro navegando num portal. Eu acho que é um momento importante a implantação definitiva da Lei Complementar 131 para que o cidadão possa, então, estar, de fato, acompanhando as contas públicas. Então, como o Gil Castelo Brito fez questão de destacar como é essencial para toda a ação da administração pública, ela deve ser voltada para o cidadão. Eu queria pedir para a doutora Sandra comentar sobre esse vídeo, sobre o índice da transparência, sobre o papel do controle da sociedade sobre a administração pública. É, não tenham dúvidas que é fundamental a divulgação das informações da gestão pública para o cidadão comum. Isso, como o nosso Gil falou, não é novidade. Na Grécia, já havia esse método de participação da sociedade. Na medida em que a democracia, ela se fortalece, o controle social, ele também passa a ser chave, peça fundamental e normal na administração pública. Na medida em que a sociedade também se desenvolve, esse controle, ele passa a ser incorporado e os dirigentes da administração pública passam a considerar as impressões do público, as críticas, as sugestões para a tomada de decisão. Então, é fundamental, porque o governo, um governo que conta com uma participação popular fortalecida, é um governo realmente democrático, porque passa a ser um governo para o povo. Isso é fato. Eu fico muito contente, porque eu sou uma profissional da área de orçamento e planejamento público. Então, nós temos uma vida pública de mais de 30 anos e eu tive a felicidade de acompanhar este desenvolvimento. E agora, na Corregedoria Geral da Administração, eu presencio um momento histórico, por que não? Um momento em que, até que enfim, a gente fica contente de ver que o Estado se mobiliza no intuito de compartilhar o que ele conseguiu desenvolver com sucesso com os outros entes da federação, principalmente os municípios de menor porte. E também o fato de, no que diz respeito à gestão pública, de ver envolvidos para este projeto vários órgãos do governo do Estado. Então, eu posso dizer que dois sonhos eu estou alcançando com este projeto. De ver esse compartilhamento, esta realidade da transparência pública, dos dados, das informações de gestão aberta ao público. E também eu estou vivenciando e comprovo que dá certo governar como equipe de governo. Independente se é Secretaria Y, se é Secretaria Z, se é Fundação X, não importa. Então, nós temos aqui o envolvimento de várias secretarias de Estado, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Gestão, a Casa Civil, Corregedoria Geral da Administração, a Fundap, a Fundação SEAD, a Fundação CEPAM, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E se eu esqueci alguém, me desculpe, somos muitos, porém estamos realmente sintonizados e querendo muito que dê certo este projeto para vocês, município. Mas eu gostaria também de falar uma coisa. O portal, a gente está falando do portal do Estado, que é importante e que foi muito bem avaliado. Portanto, mas não se assustem, senão vocês vão falar, nossa, eles vêm com um portal parrudo, uma ferramenta super complexa e nosso município, coitadinho, é pequeno e equivalente ao seu número de habitantes. Não se preocupem, o que nós fizemos foi uma customização do nosso portal, claro que muito mais simples e que pretendemos que os ajude nessa empreitada, nesse desafio de se adequarem às exigências da lei de transparência. É muito interessante estar envolvido num grupo de tantos órgãos e entidades envolvidos justamente para dar transparência, para dar acesso das informações da administração pública para o cidadão final, justamente para proporcionar esse controle social. Mas também existem outras formas de controle e a gente vai ter a participação do doutor Levi agora para falar justamente sobre essas formas de controle que a administração pública está submetida. Olha, Flávio, estava ouvindo a Sandra agora, lembrando, a máquina pública é muito grande. Eu sou procurador de estado de carreira e, nos meus mais de 20 anos de procuradoria, eu não imaginava que a máquina pudesse ter tanto problema, tantos procedimentos e tantos pontos que necessitassem, de certa forma, uma maior atenção. E como que isso acaba sendo feito? Imaginem vocês, vejam na tela, as várias secretarias de estado, fundações, empresas públicas, autarquias. Para que toda essa máquina funcione, não há dúvida, há a necessidade do controle. Poxa vida, Levi, e como é que se dá esse controle? O que significa esse controle? Controle, pessoal, vem de fiscalização. Você tem que atuar, você, cada agente público, no exercício das suas atribuições, tem que perceber que está sendo fiscalizado, para quê? Para orientá-lo, para ver que não está fazendo nada de errado. Bom, Levi, e como que funciona esse controle? Quais as modalidades de controle? Vejamos o que diz um grande jurista, Celso Antônio Bandeira de Mello. Para ele, o controle interno é aquele exercido pelos órgãos da administração como integrantes do aparelho do próprio poder. enquanto o controle externo é aquele exercido por órgãos alheios à administração. Bom, Levi, isso significa dizer, então, que nós temos que ter o controle porque Bandeira de Mello está falando? Não. Vejam a Constituição Estadual. Artigo 32. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, das entidades da administração direta, indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, obviamente com a participação do Tribunal de Contas, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, vejam que até por conta da autonomia dos poderes, existe o controle externo, que de certa forma o Judiciário Legislativo exerce em relação ao Executivo, mas existe também o mecanismo de controle interno. No caso específico do externo, temos uma recente notícia do Tribunal de Contas do Estado, que envolve justamente a questão dos repasses. Vejamos o que diz o comunicado SDG nº 19 de 2013. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, para efeito da Lei Complementar 131 de 2009, devem também os municípios com menos de 50 mil habitantes, sob pena de cortes e transferências voluntárias, franquearem a sociedade pela internet até 27 de maio de 2013, informações pormenorizadas em tempo real, vocês verão o que significa isso no transcorrer do dia, sob a execução orçamentária e financeira, nisso atendidas as peculiaridades ditas nos incisos 1 e 2 do artigo 48a da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja o MEI, no finalzinho desse comunicado. Na fiscalização concomitante, esta corte verificará o atendimento dessa norma de transparência fiscal. Bom, Levi, isso amedronta. Sim, amedronta. Os municípios acima de 100 mil habitantes tiveram um ano para se adequar e cumpriram com esse prazo. Os municípios entre 50 e 100 mil habitantes tiveram dois anos para se adequar e esse prazo também foi devidamente cumprido. Os municípios até 50 mil tiveram quatro anos para fazer isso e esse prazo termina agora, 27 de maio. Então, isso é uma coisa que preocupa e muito. Mas voltando na questão do controle, vamos ver o controle interno, como que acaba sendo realizado o controle interno. Existem duas formas. A primeira, pela fiscalização hierárquica. E a segunda, vamos dar o exemplo do Estado de São Paulo, pelo sistema estadual de controladoria. Na parte da fiscalização hierárquica, vemos o seguinte cenário. Vamos lá na tela. A distribuição ordenada de competências entre os poderes. Vejam, nessa pirâmide que existe aí, é uma pirâmide hierárquica. Qualquer um que esteja nessa pirâmide, toda a administração pública, ela fica nessa situação. Existe a base. Acima da base, temos as chefias, as diretorias, coordenadorias, secretarias, até chegar no chefe do poder executivo. Isso tanto serve para o poder executivo na esfera municipal, estadual, ou mesmo na federal. Voltando a esse cenário, nós temos o quê? A delegação de atribuições. Quem está na parte superior dessa pirâmide hierárquica pode delegar atribuições para aquele que está abaixo. Além disso, continuando nessa imagem, cada um nessa pirâmide tem a sua importância. O que a gente percebe muito hoje? Às vezes o servidor público, ele acaba fazendo parte de uma estrutura, mas ele não percebe a importância que ele tem nessa estrutura. Não adianta nada você ter um carro importado no valor de 200 mil reais. Ter um fusívelzinho que custa 1 real, 2 reais, que se ele tiver queimado, aquela máquina não funciona. Não anda. O poder público tem que se conscientizar e valorizar os seus servidores. Cada servidor tem uma função essencial para que a máquina funcione. Voltando naquela imagem, no cenário, se qualquer um daquela base se retirar, sair dali, essa pirâmide vai ruir. Então, existe dentro dessa pirâmide toda uma relação de coordenação e subordinação. Todo mundo atuando sempre de forma conjunta. Outra característica que nós temos também, fruto dessa pirâmide hierárquica, a revisão de atos. O que significa isso? Aquele que está num patamar superior tem a possibilidade de, não só a possibilidade, mas o dever de revisar os atos do seu subalterno. Justamente para quê? Para corrigir. Essa é a função dele também. Só que não só isso, não só revisar, ele também vai orientar. Infelizmente, nós vemos muitas vezes um servidor público que assume, toma posse hoje, senta na sua mesa e já se exige dele um conhecimento e uma técnica como se já fosse um funcionário com 5 ou 10 anos de casa. Falta aquela orientação que é dada ao novo servidor. Essa é a função da chefia. A chefia tem que ter essa característica de orientar. Para quê? Para que justamente no passo seguinte possa fiscalizar. Será orientado o servidor seu procedimento fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ok. Passa o chefe, dali a pouco o servidor está fazendo 1, 2, 3, 5, 6. Servidor, não é assim. Estou te orientando novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E vai passar e vai fiscalizar. Se porventura ele não estiver cumprindo aí terá que ser punido. Afinal, a máquina necessita que cada um cumpra com as suas atribuições como a lei espera. Então, essa fiscalização que é feita pela própria chefia é uma característica dessa fiscalização hierárquica. É o controle interno mesmo na sua principal natureza. Além do controle interno propriamente dito, existe também no caso do estado de São Paulo o sistema estadual de controladoria aqui no estado implantado pelo decreto 57.500 de 8 de novembro de 2011. O sistema estadual de controladoria pessoal é uma evolução na questão do controle. Seria aquele órgão que vai fiscalizar só que esse órgão está localizado fora da estrutura hierárquica. Ele não faz parte de chefia ou diretoria. É um órgão à parte. Guardadas as devidas proporções isso pode acontecer no município. Pode ser um controlador que vai verificar se realmente o secretário está trabalhando direito ou se os setores ou se os departamentos estão funcionando ou não. No caso do estado de São Paulo quais as finalidades do sistema de controladoria de um modo geral? Vejamos. Promover os princípios da administração pública legalidade moralidade todos os princípios avaliar e fiscalizar programas de governo para ver se realmente todos os projetos estão funcionando ou estão em andamento estão surtindo os efeitos desejados estimular o controle preventivo não adianta nada chorar o leite derramado há necessidade de fazer uma fiscalização prévia orientando para que se evite problemas futuros outra também finalidade do sistema estadual de controladoria a incentivar a pesquisa e capacitação é justamente a valorização do servidor tudo bem que esses dias ouvi de um motorista me dizendo eu troco qualquer cumprimento de uma autoridade por duas notas de 50 está certo tem lá a sua razão essa valorização mas vejam bem o servidor tem que ser valorizado tem que ser capacitado aquele funcionário que aprendeu na marra trabalhar com licitação por que não prepará-lo colocá-lo num curso o CEPAM fornece inúmeros cursos para qualquer município para que os agentes públicos possam se preparar esse tipo de valorização de capacitação é exigido pelo servidor público foi-se o tempo em que o funcionário tinha que aprender por si próprio ou com o funcionário mais velho há necessidade dessa especialização dessa profissionalização você município que às vezes tem esse problema usufruam dos benefícios e da profissionalidade do pessoal do Estado o Estado tem vários profissionais tem uma estrutura adequada tem os gestores públicos tem os executivos públicos profissionais que foram talhados no transcorrer dos anos a tratar com a coisa pública usufruam disso com certeza os municípios terão muito melhor aproveitado todas essas necessidades que vocês têm continuando então no sistema quem que controla o sistema estadual de controladoria como que funciona pelo próprio decreto lei 57.500 vamos ver lá o elenco a casa civil pela coedoria geral da administração que é o órgão central a secretaria da fazenda a secretaria de planejamento e desenvolvimento regional secretaria de gestão e a procuradoria geral do Estado então vejam que não está o poder fiscalizatório o poder correcional num único órgão vários órgãos acabam fazendo esse trabalho certo mas e a coordenação desse trabalho a coordenação compete a corrigidoria geral da administração na qual faço parte e qual é a missão levida o modo geral da corrigidoria vejamos na tela defender e promover a legalidade e a moralidade na administração pública estadual exercitando o controle interno incentivando a transparência então vejam que a corrigidoria geral da administração tem um papel importante nessa questão da transparência bom Levi e na questão de controle como que é feito isso quem faz esse controle o que é necessário para ser corrigidor então vamos lá os corrigidores são servidores públicos selecionados entre as diversas carreiras estaduais e investidos na função correcional por ato do governador então vejam bem não existe o cargo de corrigidor existe a função correcional os agentes públicos que são escolhidos no estado independentemente do vínculo que eles tenham com o estado se é efetivo se é estatutário se é lei 500 há necessidade de ter formação superior então nos nossos quadros de corrigidores nós temos engenheiros advogados administradores de empresa gestores públicos todos eles com formação superior reputação ilibada e todos são nomeados por ato do senhor governador do estado é muito bom é uma equipe muito boa e muito atuante com certeza é um corpo funcional um gabarito excelente bom Levi quais as competências da corrigidoria geral da administração do sistema de controladoria vejamos essas competências apuração de denúncias enviadas por cidadãos por solicitação de autoridades ou por iniciativa própria fiscalização do cumprimento de leis e decretos auditoria eletrônica de pregões e monitoramento de contratos de serviços terceirizados ações preventivas e de inteligência então vejam pessoal que realmente é um elenco muito grande de atribuições que devem ser cumpridas bom Levi e como que isso acaba sendo feito qual a estrutura que tem a corrigidoria geral da administração para se fazer isso com certeza há necessidade de serem criados departamentos a CGA está vinculada diretamente ao senhor governador do estado e existem vários departamentos vejamos na tela quais seriam esses departamentos temos vários departamentos vamos lá então instrução processual análise de prestação de contas monitoramento de contratos terceirizados controle estratégico licitações contratos e indenizações controle de absenteísmo inspeções em obras assuntos jurídicos e disciplinares no qual faço parte inteligência e combate a corrupção prevenção e transparência todos eles interligados há necessidade dessa participação pode ser que no seu município por ser menor não haja necessidade de tantos departamentos mas com certeza são setores são ações que há necessidade de se manter um controle no caso específico do estado nós temos ainda dentro da corrigidoria dependendo da secretaria de estado uma série de setoriais o que seria essas setoriais são secretarias de estado onde há necessidade de se ter uma atuação mais abrangente nós vamos encontrar então secretaria da educação planejamento saúde gestão pública meio ambiente e habitação todas essas secretarias cada qual com a sua expertise necessária cada qual com o seu grupo de corrigedores que mantém todo um trabalho de correção de apuração no âmbito dessas passas Bom, Levi e o portal da transparência onde que entra isso? No caso específico da corrigidoria o portal está previsto também no decreto 57.500 na sua sessão décima terceira nessa sessão estabelece justamente o que há de necessário de se ter no portal para que serve o portal? Nós vamos encontrar lá artigo 43 do decreto vejam na tela o portal da transparência estadual terá por finalidade a centralização e divulgação de dados relevantes referentes à transparência na gestão e ao controle social do poder executivo Então vejam senhores que não basta ficar na questão das contas das receitas há necessidade de se disponibilizar no portal o máximo de informação possível para que possa ser fiscalizada para que a população possa ter esse controle essa tela que está aparecendo para vocês é justamente a cara do nosso portal muito semelhante àquela que será passada para vocês www.transparência.sp.gov.br Esse portal que é a cara do Estado ele é alimentado justamente com informações mandadas pelas passas ele não mantém nele portal um banco de dados mas sim os links necessários facilitando a vida de qualquer usuário para que não precise ficar perdendo tempo navegando pela net que é uma informação do Estado entra no portal de transparência ali com certeza será dado o caminho vejam lá no decreto 57.500 do artigo 43 dei uma lida parágrafo único o portal será administrado pela corrigidoria da administração devendo os órgãos e entidades da administração pública direta e direta e fundacional prestar todas as informações necessárias à sua alimentação e manutenção isso significa o que? o portal ele não sobrevive sozinho ele necessita de ser alimentado justamente pelos órgãos da administração um portal bem alimentado o que vai acontecer? a administração será transparente eu gosto dessa imagem que vem agora onde mostra paredes de vidro o que significam essas paredes de vidro? significa que a administração é transparente o que acontece dentro da máquina tem que ser visto tem que ser fiscalizado porque fazendo dessa forma será possível reconhecer todos os procedimentos que acontecem dentro da máquina o andamento de cada coisa onde está a sequência onde está a coisa errada e o controle será possível como? justamente detectando o problema são nesses procedimentos são nesses pequenos detalhes que pode acontecer a coisa errada um controle uma fiscalização maior mais efetiva impede que isso aconteça no caso específico do estado um grande exemplo envolve justamente a questão dos contratos terceirizados então nós vamos encontrar por exemplo no site www.terceirizados.sp.gov.br ali são mantidos todos os contratos que o estado tem na questão de terceirizados vigilância limpeza merenda postos de zeladoria todos esses pontos são fiscalizados só para vocês terem uma ideia pessoal são quase 10 mil contratos no estado que são fiscalizados eletronicamente por 5 corrigedores através do sistema eletrônico que mantém todo esse controle para vocês terem uma ideia no que isso implica entre acusou fez uma licitação o valor está fugindo um pouco do mercado sente conversa com o vencedor resolveu diminuir o preço em 2012 se vocês olharem a próxima tela foram gerou uma economia nada nada só para vocês terem uma ideia de 24.689.000 reais só em negociações isso fruto do controle vejam então meus amigos a importância de se ter o controle dentro da máquina pública sem esse controle com certeza a coisa seria um pouco mais difícil a transparência é importante é o controle é importante é tem que ser exercido tem não só por cada agente público mas também pelas chefias pelas diretorias e agora a luz da transparência também pela sociedade porque a sociedade entra no portal verá onde está indo o seu dinheiro e vai reclamar com certeza competirá então ao poder público independentemente da esfera federal estadual municipal ou até mesmo o distrito federal regularizar aquilo que for encontrar no derralo agora a gente vai conversar com a doutora Sandra Marinho responsável pelo departamento de controle estratégico da corrigedoria geral da administração sobre o portal da transparência estadual que é a base para o portal da transparência municipal que está sendo oferecido que está sendo disponibilizado para os municípios pelo governo do estado de São Paulo então doutora Sandra pode contar para a gente como é que foi a experiência da construção e desenvolvimento e disponibilização das informações no nosso portal de transparência do governo do estado antes porém eu gostaria só de complementar o doutor levy falou há pouco sobre o controle e todo esse controle que ele falou hierárquico que cabe a cada um de nós servidores públicos nós chamamos de controle difuso porque ele permeia toda a administração e depois os outros controles institucionais como nós vimos que no caso do estado de São Paulo recentemente por conta deste decreto 57.500 de 8 de novembro de 2011 nós concebemos o sistema de controle do estado de São Paulo e como o doutor levy bem falou não se trata de um único órgão é um sistema mais uma vez eu gostaria de chamar atenção para esse caráter moderno contemporâneo da gestão pública contemplado no sistema de controle do estado de São Paulo porque um caráter onde você tem a ação pública na horizontalidade então cada qual dentro das suas competências sem criar grandes estruturas às vezes não precisa nem criar estruturas novas mas você une as competências em torno de um único objetivo e no caso do sistema estadual de controle qual é o nosso objetivo é focado no controle pelo poder executivo bom nós trouxemos aqui o portal foi concebido a partir então de novembro de 2011 nós tivemos menos de dois meses nós partimos do zero em termos de estrutura tecnológica nós não tínhamos nada o que nós tínhamos sim e sempre tivemos um rol uma gama de informações organizações orçamentárias e financeiras organizadas muito bem organizadas e já tradicionalmente pela Secretaria da Fazenda que já possui um sistema desde 96 que é o Ciafem que é o Sistema de Integrado de Administração Financeira então por conta disto já na Secretaria da Fazenda até 2011 nós tínhamos a página do Prestando Contas que já tinha um manancial de informações relativamente publicadas de maneira organizada e portanto neste nós não tivemos problema em relação à informação de buscar a informação a nossa o nosso desafio era foi na verdade o que construir o arcabouço tecnológico mais ou menos simples e a partir de algumas diretrizes de conteúdos mínimos que o próprio decreto já estabilizou e quais conteúdos que são estes então nós temos aqui é o nosso portal né ele foi instituído então nós tínhamos o primeiro conteúdo exigido por decreto era a série histórica das receitas do estado de São Paulo de pelo menos três exercícios detalhadas no menor nível da classificação econômica da receita e também por órgão há despesas liquidadas também referente destacando compras de bens de consumo contratações de serviços consolidadas por órgão demonstrativo mensal da receita transferências de recursos públicos estaduais para as entidades cidadões para os municípios despesas liquidadas por órgão programa de trabalho detalhando cada uma das ações e por grupo de despesa outra exigência que é o inciso oitavo é que nós deixássemos no portal também o link para acessarmos o que já existia que era o portal de sanções administrativas que permite a consulta por CNPJ ou razão social de todas as empresas que estão impedidas de contratarem com o Estado devido a alguma sanção contratual aplicada por não entrega de serviço ou descumprimento de uma das cláusulas enfim a relação também de todos os servidores públicos os agentes públicos dos órgãos das entidades de administração direta indireta e fundacional essa relação ela tinha a composição de cargos que cada um dos agentes ocupam está lá disponível até hoje a outra exigência que tivéssemos também as tabelas de remuneração mensal dos servidores dos órgãos e entidades essa tabela é da estrutura de cargos sem identificar não tenha o agente público atribuído aquele cargo mas como os cargos estão estruturados e qual a remuneração de cada um todos os quadros demonstrativos da lei de responsabilidade fiscal e a par disto também nós temos publicado o manual de navegação o glossário perguntas frequentes e importante nós temos um link fale conosco tanto por e-mail carta telefone todos os dados de contato com a equipe responsável pelo portal da transparência de amplo acesso público nós tivemos portanto assim facilidade com relação às demonstrações das receitas e despesas orçamentárias como eu já disse por conta que nós já tínhamos um sistema integrado que é o Ciafem e também um sistema gerencial dessas informações que permite a extração de relatórios organizados de receitas e despesas que nós chamamos de sigel também nós inserimos alguns links importantes e nós criamos outros por exemplo das organizações sociais nós não tínhamos no estado um único lugar a relação das organizações sociais que são contratadas no caso do estado de São Paulo pela secretaria da cultura e pela secretaria da saúde e onde elas estão atuando vocês sabem que organizações sociais são organizações da sociedade civil que são certificadas tem que ter uma lei que autorize e que dê as regras de certificação e essas organizações elas estão em equipamentos públicos administrando por exemplo um hospital administrando um museu então nós temos no portal a relação dessas organizações os contratos de gestão os seus aditivos onde elas estão em que equipamento público elas estão porque nem sempre isso é claro para o cidadão ele vai lá precisa ir de uma unidade de saúde ele não sabe se é administrada ou pelo o estado pelo governo ou pelo particular então eles têm agora conhecimento também nós temos um link para um um sistema que nós temos um site um portal de governo aberto então esse governo aberto ele publica diversas informações produzidas no âmbito do governo do estado de São Paulo em dado aberto em dado que facilita a a a captação dessas informações e transmitir por exemplo para um outro banco de dados para construção de demonstrativos e relatórios enfim dado aberto também permite que nós consultemos todos aqueles que estão inscritos inscritos no nosso CADIN ou no cadastro de inadimplentes com o estado enfim outro item interessante é a denúncia online pelo portal da transparência e também pelo próprio site da Corregidoria Geral da Administração é possível fazer uma denúncia online que nós chamamos por e-mail então abre-se um formulário e qualquer cidadão pode fazer uma denúncia contra um ato de um agente público com relação a um atendimento ou algum indício de irregularidade então aqui nós temos mais uma vez o portal e posteriormente no ano passado nós incluímos mais informações ainda com relação a receitas despesas a consulta que nós chamamos temporal que tem uma série histórica ampla desde 2007 se não me engano temos também a web service que é a informação em dado aberto em linguagem de banco e temos também toda a informação de como pesquisar essas informações o portal da transparência no primeiro ano no seu primeiro ano ele teve assim uma característica bastante interessante no mês de julho nós publicamos a folha do servidor os dados de remuneração do servidor público estadual da administração direta e indireta o que ocorreu nós temos um boom exatamente de para vocês terem uma ideia de 7 mil consultas para 43 mil consultas justamente em busca dessas informações de salários dos servidores públicos no mês em 2012 nós tivemos uma média de 113 mil visitas e este ano nós estamos esperando um milhão de visitas ao portal da transparência e até abril nós tivemos 4 milhões 480 mil páginas consultadas no portal da transparência a nossa projeção é que até o final do ano nós ultrapassemos 15 milhões de páginas consultadas e mais de um milhão de visitas ao portal da transparência estadual Sandra muito obrigado pela apresentação do portal estadual que é a grande referência para o desenvolvimento do módulo de portal de transparência para os municípios isso tudo foi disponibilizado para ser acessado pelos cidadãos para promover o controle social da administração pública a gente viu aí alguns dados de 7 mil era uma média mensal de 7 mil acessos passou para 40 mil de acordo com uma informação de mais interesse da população como por exemplo a remuneração dos servidores mas o que será que o próprio cidadão está pensando dessa transparência na administração pública a nossa equipe de reportagem foi às ruas foi ver foi ouvir o cidadão e afinal o que o cidadão tem a dizer sobre a transparência na administração pública vamos rodar o vídeo o que você acha da iniciativa do portal de transparente eu acho que se realmente for transparente é uma ideia muito boa porque as pessoas que tiverem dúvidas sobre algumas atitudes do governo sei lá vão consultar porque antes de criticar a gente tem que saber o que está acontecendo e depois você critica ou não é uma forma do povo da população saber como está sendo aplicado esse dinheiro vamos dizer que seja uma forma mais de policiar o dinheiro nosso que é nosso não deixa de ser do contribuinte é bom eu acho bem importante porque é muito bom para nós sabermos onde está sendo gasto dinheiro público bom que aí o povo fica sabendo onde está e investir no dinheiro dos impostos você tem essa preocupação tenho sim você já parou para pensar já muitas vezes eu acho que isso é bom para todo mundo saber para onde vai o dinheiro e o que ele faz com as coisas que acontecem com os impostos que a gente paga verdade verdadeira bem aberta com sinceridade com documentação provando que a coisa funciona entendeu eu acho que o governo tem que utilizar a tecnologia isso é um negócio muito importante para a sociedade como um todo tem que utilizar e é uma prestação de contas e a gente como cidadão tem que fiscalizar também não adianta só ter lá tem que acompanhar tem que acompanhar eu acho que é legal se tivesse certinho de um jeito que qualquer um pudesse entender o quanto que eles arrecadam e o quanto que era para ser investido e o quanto que é investido realmente pelo menos lá você vai ter uma noção do que como que funciona e como pode ser gasto esse dinheiro transparência é sempre importante em tudo isso é interessante para vocês terem a noção de sempre o objetivo final de tudo isso é a população e vocês viram algumas declarações por exemplo sobre o uso da tecnologia justamente para viabilizar a prestação de contas o que você achou desses depoimentos doutor Levi não eu acho excelente hoje nos dias de hoje é possível essa fiscalização e esse controle basta que a gente lembre a questão de uns 15 anos atrás o que acontecia se você quisesse obter uma informação do poder público você tinha que ir até uma biblioteca até uma escola e ver alguma coisa em diário oficial era uma loucura isso hoje não hoje pela internet com meia dúzia de cliques você consegue saber tudo o que está acontecendo dentro da máquina isso é importante então o povo de hoje a sociedade de hoje ela é muito mais informatizada sem contar que ela quer uma informação rápida hoje em dia você manda um torpedo se a pessoa não responde em 5 minutos você já acha ruim então esse tipo de informação essa ansiedade pela informação também é levada em relação ao poder público então pedidos são feitos e o poder público tem que ser rápido também tem que corresponder lembrando a vocês que daqui a pouco nós teremos um momento de interação se você estiver vocês que estão nos acompanhando nos polos do TecReg ou você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo pela internet pode mandar suas perguntas peça a palavra ao doutor ao estagiário do polo do TecReg faça sua pergunta já vá se preparando para o nosso próximo momento de interação você que está nos acompanhando pela internet também pode fazer mandar sua pergunta através do e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br nós vamos continuar a apresentação agora dessa manhã com a doutora Sandra Marinho agora já especificamente falando sobre a realidade do município o que que deve constar no portal de transparência dos municípios doutora Sandra bom vocês sabem que o norte quem dá não somos nós né então é bom ficar claro que o município acima de tudo ele tem que se adequar ao que a lei complementar está exigindo então nós vamos aqui falar o que a lei está exigindo e todos sabem que na sequência da lei saiu publicado um decreto federal que é o decreto 7.185 de 2010 este decreto o objetivo dele foi estabelecer algumas regras normas e padrões mínimos para o sistema integrado de informações orçamentárias e financeiras e também destrinchar um pouco e definir o que na lei ficou bem conciso nós temos então que o decreto pessoal é assim só chamando atenção a gente passa aqui vários conceitos enfim mas é importante que vocês nos perguntem depois na hora da integração que aí nós queremos realmente ajudá-los e utilizar esse canal maravilhoso que é a Tec Reg para satisfazer e dirimir as dúvidas que vocês poderão e com certeza terão aí porque a nossa relação nós não estamos vendo vocês diretamente mas podemos sentir que todos estão muito interessados se dedicando a vir até o polo ou a estar atentos na sua internet para nos assistir façam as suas perguntas e teremos assim o enorme prazer em respondê-las em orientar dentro daquilo que nos compete e que está dentro do nosso alcance claro né bom então vamos lá qual é o conteúdo esperado a lei fala em divulgação da informação em tempo real né liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras referentes a receita e a despesa com a abertura mínima de então veja bem vocês terão que divulgar essas informações em tempo real por unidade gestora gente cada município aí está organizado de alguma maneira então vocês vão dar essas informações destacando a unidade gestora se vocês estão organizados na estrutura orçamentária e financeira por órgão unidade orçamentária secretarias ou departamentos vocês têm que dar essa informação identificando este nível tá então em primeiro lugar o decreto define o que é tempo real porque fica uma dúvida o que é tempo real e ele está dizendo que em tempo liberação em tempo real é a disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento isso vale dizer gente que é a informação que nós executamos contabilizamos no ano desculpa no dia anterior né então eu fechei o dia publiquei no dia seguinte eu estou ok com o que a lei pede ou seja estamos atendendo a exigência de publicar em tempo real claro então se vocês fiquem atentos e quando ele fala sistema aí é o sistema de vocês é o sistema de execução orçamentária e de contabilidade do município bom publicação da execução orçamentária financeira da receita e das despesas das entidades quem entra aí todo mundo publicar tudo tanto da administração direta se o município tem alguma autarquia alguma fundação pública dos fundos se o município tem as suas empresas dependentes de acordo empresa dependente de acordo com a definição da própria lei de responsabilidade fiscal que são aquelas empresas que de algum modo recebem recursos do tesouro para o seu operacional ou para atender a folha de pagamento disponibilizar ao cidadão informações também de todos os poderes e órgãos do ente da federação de modo consolidado aqui eu faço um parêntese as câmaras municipais tem mostrado interesse em publicar as suas informações no portal e essa manifestação chegou a nós através dos encontros regionais que já tiveram já foram realizados o último foi em São José dos Campos na quinta-feira passada e eles falam mas eu gostaria de ter o portal o programa gente ele vai atender as prefeituras mas veja bem nada impede que as câmaras municipais estejam com as suas informações nesse sistema orçamentário financeiro da prefeitura e eu acho que em grande parte já tem por quê? porque vocês vão ver que nós para publicarmos essas informações estamos utilizando a mesma base a mesma estrutura que é vocês atendem para o tribunal de contas do estado de São Paulo e se vocês verem o estado de São Paulo no tópico município ele separa a câmara municipal prefeitura municipal e cada uma das entidades da administração indireta a estrutura a gente vai ser a mesma portanto câmaras municipais interessadas podem publicar só um parênteses o portal do governo do estado de São Paulo não faz distinção então lá no portal que é gerenciado pelo poder executivo estão as informações da assembleia legislativa do tribunal de justiça do tribunal de contas que são de outros poderes tá bom bom terceiro tópico permitir o armazenamento a importação e a exportação de dados possuir mecanismos que possibilitem a integridade confiabilidade e disponibilidade da informação registrada exportada gente a informação ela tem que ser fidedigna ela tem que refletir realmente a execução do município se eu paguei eu paguei se eu empenhei empenhei é aquele valor se eu anulei anulei certo e ninguém mais mexe nessa informação né então é a é a informação íntegra e é a informação confiável agora uma vez disponibilizada essa informação ela vai ser utilizada pelo público em geral mas ela tem que estar na sua base ali preservada se alguém utilizar mal essa informação ou se ela a pessoa for exportar essas informações importar essas informações para um outro banco de dados por exemplo um jornalista quer fazer um comparativo de como estão os salários dos professores certo dos municípios de estado ele pode pegar essas informações e gerar depois subprodutos relatórios demonstrativos para ele poder analisar certo se ele alterar a responsabilidade é dele o importante é que na nossa base na base do município esta informação esteja seja íntegra ela reflita de fato a informação de execução de execução orçamentária e financeira certo e também portanto da nossa parte quando nós recebemos a informação do município vai ser falado aqui mais tarde nós garantimos a integridade ninguém mexe não tem mão humana ali certo porém o município é responsável pela informação que ele coloca no portal tá bom bom já falei né o detalhamento aqui segue a estrutura que vocês informam ao tribunal de contas as despesas basicamente são estes níveis de detalhamento que vocês é empenhado valor liquidado valor pago credor ou fornecedor a classificação institucional que eu já adiantei se é por órgão unidade orçamentária no nível que vocês executam a a despesa a classificação funcional né essa ninguém foge é uma classificação legal para todos os entes da federação então é essa classificação de função subfunção a classificação programática que são os programas aprovados no plano plurianual e as respectivas ações que são os projetos as atividades por natureza de despesa no nível de elemento fonte de recursos tá com relação ao empenho o número do empenho a data a unidade os dados do credor a finalidade isso é importante e tem lá no tribunal vocês informam que a finalidade é o histórico da despesa para o cidadão é importantíssimo né ele tanto saber para que programa para qual ação como também para que né comprei o que para que né então é uma informação importante que tem que vocês na hora de fazer o empenho tem que tomar cuidado uma vez estando agora no portal diariamente é uma dica que eu dou enquanto especialista nesta área caprichem no detalhamento dos seus documentos né estou empenhando para fazer o que comprar o que para que pronto já estou não tem que inventar mais nada de transparência uma vez detalhando a despesa qualquer cidadão bate o olho sabe que aquele valor foi empenhado em favor de tal empresa que vai entregar tal serviço ou tal obra ou essa empreiteira tá certo então é importante daqui para frente é um conselho que eu dou caprichem no detalhamento na clareza dos documentos mais vale vocês perderão ganharem né dois três minutos a mais que seja na geração desses documentos do que depois ficar dando explicações aos jornalistas com todo o direito que eles têm de saber por exemplo né aos jornalistas a população em geral as classes representativas certo vocês vão ter que recuperar o documento recuperar para que isso não ocorra sejam transparentes com relação ao detalhamento é um conselho que eu lhes dou tá bom a ordem bancária é a mesma coisa né se vocês usam ordem bancária o documento que pagou o nome do favorecido enfim as receitas este é o detalhamento que o tribunal de contas publica é o detalhamento básico vamos dizer assim das dos níveis de classificação das receitas não vou ficar me alongando aqui e obviamente o valor arrecadado né pessoal é uma sugestão nossa nós estamos sugerindo e portanto se trata de uma sugestão mas nós estruturamos a informação de pessoal neste nível nome do servidor o órgão que ele trabalha o cargo a situação é se ele é ativo ou inativo veja bem os aposentados vão estar aqui né ativo ou inativo é a situação total bruto total do mês e total líquido o que quer dizer isso é toda essa é a remuneração de pessoal mensal total bruto é o valor bruto que a pessoa recebeu no mês o líquido é o líquido tirando todos os descontos e o do mês vai ter uma explicação no glossário tá o do mês gente é quanto o servidor ganha sem hora extra sem substituição sem férias sem a remuneração variável é a remuneração fixa dele no mês da estrutura que ele tem de acordo com a estrutura de cargo dele ele ganha todo mês sem as variáveis no bruto eu tenho todas as variáveis a diferença é essa de licitações a gente tem alguns itens essa informação virá do município tá mas nós sugerimos com base na experiência e na expectativa do público em geral tá certo então qual é o que a gente espera é que seja publicado no campo de licitações vocês vão ver a tarde como é que vocês vão carregar essas informações no portal a íntegra do edital a modalidade de licitação a data da realização o órgão ou a unidade orçamentária ou gestora que está licitando o número o ano o objeto aqui vale o objeto bem claro o bem definido os participantes os lances a razão social das empresas o CNPJ os valores obviamente os ganhadores também certo os convênios também os convênios termos de parceria contratos de gestão tudo que não é contrato mas são ajustes que porventura o município ele firma também nós sugerimos para upload pelo menos que esteja identificado ali o objeto o número do contrato ou do termo o programa de trabalho a natureza da despesa o número do empenho dessa despesa porque ele gerou uma despesa o número de empenho como ele foi classificado se é serviço se é material se foi para uma transferência para obras enfim contratos a mesma coisa está certo a mesma coisa a gente espera do contrato e dos termos nós sugerimos vai ter essa possibilidade no portal de vocês também fazerem o upload do plano plurianual da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária e deixa lá né vai deixando no arquivo porque esses instrumentos são os instrumentos legais que aportam tudo que vocês vão publicar da execução orçamentária então é importante porque é na lei orçamentária que as previsões das receitas estão certo registradas é o documento oficial e legal que suporta toda a parte orçamentária e financeira do município por isso é importante nós também criamos esta possibilidade de upload desses instrumentos bom aí é o que nós tínhamos como sugestão de conteúdo desse portal municipal que vocês vão receber vocês vão ter uma explicação mais detalhada destes conteúdos de como vocês vão fazer o upload de como essas informações virão mas eu vou só adiantar o seguinte o portal que vocês vão acessar vão receber ele já vai contemplar todas as informações que o próprio governo do estado tem nas suas bases por exemplo receitas estaduais transferidas para o seu município já vai estar lá ICMS IPVA as transferências voluntárias todos os convênios que o governo do estado de São Paulo firmou e mantém com o seu município também vai estar lá em tempo real se teve um repasse ontem para o seu município você quando acessar vai ter já essa informação lá do seu município porque eu falo assim do seu município porque essa informação já está no portal estadual mas lá nós temos que filtrar o município pesquisar para ter a informação de algum município vocês já vão poder acessar diretamente a informação do seu município então eu estou lá Águas da Prata quando vocês clicarem no ícone de convênios com o estado você já acessa os convênios que o estado tem com Águas da Prata percebe então esse facilitador nós já trabalhamos para vocês que informações que estejam já nos nossos bancos de dados do seu município já estejam no seu portal no dia que você implantou então você já consegue visualizar todas essas informações tá bom bom nada introdução sobre quais são as exigências legais para os portais municipais agora a gente vai ter o momento de interação que vocês que pediram a palavra nós vamos então conversar dar a oportunidade de vocês perguntarem para os especialistas que estão aqui na bancada só vou pedir para vocês se identificarem falarem a qual prefeitura vocês estão vinculados e aí fazer sua pergunta sobre essa parte conceitual sobre essas exigências legais portanto o primeiro município que a gente vai passar a palavra é o município de Paricoeraçu lembrando que ao final da sua participação sempre acrescente essa expressão passo a palavra que é o sinal para a gente voltar aqui para o estúdio então passo a palavra a Paricoeraçu município de Pedro de Toledo Orlando teria alguma dúvida nós temos o portal próprio nosso nós estamos assim já praticamente 70% 80% já pronto para para estar habilitado né e quem vai fazer essa auditar o portal nosso essa primeira pergunta e as entidades que o município passa a subvenção e as câmaras municipais para a gente estar linkando a obrigatoriedade de as empresas entidades que é passada subvenção mandar essas informações também para por no portal e as câmaras ou não tem a obrigatoriedade passo a palavra Obrigado pessoal de Paricoeraçu a prefeitura de Pedro de Toledo gostaria de pedir então ao doutor Levi que respondesse sobre a questão de quem vai auditar os dados e sobre as entidades municipais como que vai ser a prestação de contas essa questão muitos municípios já estão com seu portal em andamento resta saber se eles estão efetivamente cumprindo ao que diz a lei principalmente com relação a série histórica muitos deles alguns portais nós andamos dando uma olhada e realmente eles não dispunham disso quando o convênio for firmado e quando o portal entrar no ar cada prefeito terá que assinar uma declaração mais adiante vocês terão oportunidade de conversar com o responsável pela Secretaria da Fazenda uma declaração dizendo que o meu portal está em dia está em funcionamento e preenche aos requisitos da lei essa declaração vai dar garantia para a Secretaria da Fazenda para que não faça a suspensão dos repasses é óbvio as informações que estão ali no portal questão de auditoria é o tribunal de contas que vai fazer certo mas o que vai acontecer não existiria uma prévia avaliação do portal certo sobre isso acho que a própria Sandra teria alguma coisa a acrescentar Sandra sim tem o colega ele falou em auditar um portal que já está quase pronto eu não sei se ele se referiu a auditar na expressão pura da auditoria que aí no caso é o tribunal de contas do estado de São Paulo que audita que vai auditar inclusive recentemente o diretor geral publicou um comunicado a respeito disso o diretor geral do tribunal de contas o doutor Sérgio Rossi ou se ele falou auditar o sistema para ver se ele está de acordo nós não vamos fazer isso tá porque assim nós entendemos que os municípios eles têm a sua autonomia vocês é que devem fazer uma avaliação como o doutor Levi bem lembrou se o portal que vocês encomendaram está atendendo certo as especificações da lei complementar 131 tá vai dar para vocês publicarem em tempo real as informações naquele nível certo que nós comentamos há pouco tudo bem vocês é que vão fazer aqui nós chamamos de homologação quem vai homologar esses temas são vocês nós não temos condições de avaliar o portal de todos os municípios e nem temos competência para isso percebem agora vocês avaliando se concluir por ter o nosso portal que é outro modelo não dá para adaptar a outro já estou avisando porque ele já é pronto ele já tem uma matriz certo concebida que vocês vão ver como é que é na parte da tarde aí vocês tudo bem também se quiser não dar sequência ao portal que vocês já contrataram e querer o nosso optar pelo nosso tranquilo também o que nós não podemos é auditar do ponto de vista se o portal de vocês que está em desenvolvimento atende isso nós nós não temos competência e não vamos fazer era outra pergunta também que ele fez sobre as entidades ah sim desculpa posso complementar com relação é obrigatório vocês viram que é obrigatório publicar a lei não fala portal em lugar nenhum hein gente a gente tem que saber também a lei não fala portal a lei fala tem que dar transparência e tem que publicar certo nós há um entendimento global da união de todos nós que o interessante é você organizar tudo isso no portal para facilitar inclusive o cidadão de buscar informação certo o que a lei diz se aplica a todos os poderes e todas as entidades da administração indireta portanto é obrigatório sim publicar as informações tá bom ok muito obrigado então nesse nesse momento a gente vai fazer uma pequena pausa vamos descansar um pouquinho um pequeno um curto intervalo nós já voltamos para continuar essa parte da manhã em breve retornaremos até já estamos de volta agora depois desse intervalo espero que vocês tenham recarregado suas energias a gente agora vai ter um restinho de manhã com bastante interatividade com algumas atividades aqui ao meu lado continuamos com o doutor Levi da Corregedoria e gostaríamos de apresentar a vocês o Antônio Vaz Serralha que é assessor técnico da coordenação de administração financeira da Secretaria da Fazenda bom dia Serralha bom dia bom dia Flávio bom dia Levi bom dia a todos os os amigos que participaram desse projeto nos encontros regionais as pessoas que estão nos polos regionais e também para quem nos acompanha pela internet muito bem Serralha gostaria que você passasse para os nossos servidores municipais qual que é a orientação da Secretaria da Fazenda em relação especificamente às transferências voluntárias bom as transferências voluntárias basicamente são recursos que o que o governo do estado especificamente no nosso caso repassa aos municípios as entidades de uma maneira geral para realização de obras para custeio de APAES para Santas Casas e eles são decorrentes da vontade do estado em repassar esse recurso para dar andamento aos programas aos diversos programas que existem implementados pelas diversas secretarias de estado eles são não são recursos constitucionais ou legais eles são decorrentes da vontade do governo realmente em fazer com que os programas andem os programas funcionem e as obras realmente aconteçam no estado e o que é importante destacar com relação às transferências voluntárias que em função da lei complementar 131 o fato de não haver o portal no ar até o dia 27 de maio ele obrigatoriamente ele cessa o repasse de transferências voluntárias e ele só vai ser retomado quando o município colocar no ar o seu portal de transparência Flávio então Serralha o que que seria o que que muda para os municípios com menos de 50 mil habitantes ali no dia 27 de maio o que que eles precisam fazer de diferente do que fazem hoje para 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 depois do dia 27 de maio para garantir que essas transferências voluntárias continuem sendo repassadas pelo governo do estado é fundamental a colocação do portal no ar é uma condição legal né e a secretaria da fazenda como a doutora Sandra Marinho comentou no bloco anterior que o próprio tribunal de contas está fiscalizando a colocação no ar do portal de transparência a fiscalização ela cabe tanto ao estado como aos municípios então é fundamental que se faça a colocação do portal é o portal que está sendo ofertado aos municípios ele já vai trazer uma série de informações como também já foi dito pela doutora Sandra Marinho com relação às transferências voluntárias as transferências constitucionais e mais alguns outros itens da própria secretaria da fazenda como acesso ao CADIN as informações de previsão dos repasses constitucionais tá e basicamente agora que a gente vai estar focando um pouquinho mais é com relação às transferências voluntárias a gente vai a gente trabalha com a colocação das informações de transferências voluntárias desde a primeira etapa da lei complementar 131 tá então quem acessar o nosso site ou o site do governo do estado ou mesmo na transparência .sp.gov.br vai poder visualizar todos os convênios que vem sendo executados ao longo dos últimos anos a gente tem uma no nosso portal uma navegação bem bem simples tá que a gente vai estar passando rapidamente para vocês para mostarem de que maneira ela é feita quais são as informações contidas nesse portal nós temos lá um primeiro bloco que a gente denomina de transparência ativa ou seja entrou no nosso portal automaticamente você já consegue visualizar as informações financeiras dos últimos 12 meses tá então essas informações elas estão organizadas por regiões administrativas por municípios por secretarias de estado tá então a gente eu montei aqui uma primeira uma primeira navegação ela é bem simples é por cascata você vai selecionando a região administrativa a região administrativa vai estar trazendo vocês conseguem ver agora na tela aí o mapa tá eu montei uma uma consulta com base na região central do estado tá você clicando na sua região administrativa automaticamente você vai pinçar qual região que você quer consultar tá ok no caso aqui a central nós identificamos aqui o município de São Carlos tá veja bem que é tudo em cascata é uma sequência lógica é a secretaria da educação aqui que a gente vai estar visualizando a consulta um convênio específico de uma de uma pai então ali está aquilo que a doutora Sandra Marinho falou a transparência promover atendimento educando-os com necessidades especiais bem objetivo o valor do convênio essa é a fotografia atualizada que cada convênio celebrado por município celebrado por entidade possui e aqui a gente vai dar um detalhamento maior nas informações tá que contém vejam lá o convênio o objeto do convênio o município a entidade se for o caso a entidade se não for a entidade é o próprio município que celebrou o órgão do estado o início a data de vigência o valor do convênio todas as informações contidas num convênio e é importante deixar claro que todas as informações elas estão no domínio da Secretaria da Fazenda e foram geradas dentro do Ciafem na execução orçamentária e financeira do estado essa é uma consulta por exemplo por região administrativa tá ali você tem um detalhamento sobre a evolução financeira as datas em que foram feitos os repasses os valores de cada repasse essas informações tanto por região administrativa como por órgão é a mesma é a mesma são as mesmas informações se você clicar em órgão ele vai abrir por regiões administrativas e você vai ter a mesma o mesmo desdobramento na montagem da sua pesquisa aqui está faltando um quadrinho aqui que seria a sua pesquisa eu vou falar brevemente da sua pesquisa depois na próxima videoconferência a gente já vai trazer o quadrinho fica mais fácil a visualização a sua pesquisa a gente fez com que nós deixamos a cargo do munícipe do contribuinte montar a pesquisa de acordo com o critério dele ele vai escolher a região administrativa vai escolher o município o órgão do estado se ele quer data de liberação a partir de que data a partir de valor de convênio por prefeitura por entidade se é custeio se é investimento enfim ele monta a pesquisa de acordo com o critério dele essa pesquisa é extremamente importante principalmente para os municípios suponhamos que quem trabalha na área de finanças recebe uma solicitação do prefeito para saber quanto da secretaria da educação da saúde foi repassada para o município perdão no ano de 2010 ele vai lá e vai montar de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 escolhe a saúde e pede para pesquisar todos os valores repassados seja por município ou para a entidade eles vão estar contidos lá e o importante a extração em planilha em Excel para que você trabalhe para que você monte a tabela que você quiser com o resultado da pesquisa Flávio muito bem Serralha então as informações dos municípios de certa forma já estão transparentes pelo portal da transparência estadual que são as informações que estão sob guarda do estado sobre as receitas sobre as despesas dos municípios isso porque o estado ele já está sob a legislação que exige essa transparência orçamentária desde 2009 o governo do estado já está sujeito a essa legislação essa legislação vai passar a valer também para os municípios com menos de 50 mil habitantes a partir de 27 de maio e aí Serralha que fica a pergunta o que os municípios precisam fazer para se garantir a partir de 27 de maio é até importante Flávio mencionar que essas informações hoje elas estão sob o domínio do estado só que na verdade essas informações são da sociedade então o que é importante deixar claro por isso que eu fiz essa pequena navegação é que essas informações a partir de 27 de maio elas vão migrar também para os portais dos municípios elas serão compartilhadas com o município e a partir do momento que você tem esse compartilhamento o município ele já vai estar praticamente fazendo a execução em tempo real então ele vai ter uma digamos assim um conforto em saber que tendo essa informação em tempo real ele não será penalizado e não terá interrupção das transferências voluntárias e isso cabe como a gente está vendo na tela para os municípios até 50 mil habitantes que a gente fala a respeito da colocação do portal e eu vou chamar a atenção inclusive com relação a pergunta que foi feita pelo representante do município do município de Pedro de Toledo e vou até pedir aqui o auxílio do doutor Levi sobre essa questão do como ele disse que o atendimento por parte do município estava em cerca de 70% ou 80% ou seja parcial com relação ao previsto na legislação doutor Levi realmente 70% é parcial se é parcial não está atendendo a lei tem que atender a lei e como já havia dito a necessidade da declaração assinada pelo prefeito confirmando que o portal corresponde a lei sugestão ao prefeito quando for assinar essa declaração a ser encaminhado para o estado o que deverá o que eu sugiro tenha a sua frente o responsável pelo jurídico por que ele irá analisar se aquilo realmente que está sendo informado está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal a necessidade de ter a sua frente o responsável pela área contábil porque afinal de contas o conteúdo daquelas informações das receitas e despesas o contador tem que confirmar isso daí e também o responsável pela TI que será quem vai carregar aquelas informações para colocar no sistema perguntar para os três está ok corresponde ao que exige a lei corresponde ao que há necessidade realmente da tecnologia da informação sim corresponde assina essa declaração e encaminha para a gente é uma forma de se resguardar também o prefeito ressaltando a responsabilidade maior é do prefeito mas há necessidade do comprometimento também de toda a máquina eu acho que o que é importante também deixar claro já que na parte da manhã foi mostrado um quadro com relação a quantidade de municípios no estado na faixa até abaixo de 50 mil habitantes e mais ou menos um percentual de quantos que não tinham absolutamente nada é importante deixar claro que são 521 municípios abaixo de 50 mil habitantes aqueles municípios que não aderirem ao portal ao programa do governo do estado também irão receber o e-mail da assessoria parlamentar da secretaria da fazenda solicitando o envio da mesma declaração que estará contida no convênio que será celebrado entre o município e a secretaria de planejamento e desenvolvimento regional ou seja todos os municípios com menos de 50 mil habitantes deverão mandar a declaração de total cumprimento a lei complementar 131 essa declaração ela é importante porque ela vai dirimir como o doutor Levi colocou ela sendo respaldada pelas áreas envolvidas no processo de colocação no ar do portal ela vai dar conforto ao prefeito de nos mandar a declaração ao mesmo tempo confortável também fica ao estado em saber que pode continuar efetuando as liberações de transferências voluntárias que o município cumpriu integralmente aquilo que está previsto na lei complementar 131 Flávio muito bem para propor agora um pouco mais de interatividade a gente vai colocar vai chamar uma atividade rápida vamos propor uma atividade chamada cochicho para discutir um pouco sobre o tema que foi comentado que foi apresentado até agora vocês eu vou apresentar uma pergunta e vocês vão ter três minutos para conversar entre vocês nos polos e pedirem as palavras então eu vou chamar um polo para interagir com os nossos especialistas aqui no estúdio e a pergunta desse cochicho é a seguinte a transparência ela se restringe às transferências voluntárias se não qual que é a abrangência da transparência vamos lá vocês tem três minutinhos peçam a palavra bom pessoal a gente sabe que é difícil uma capacitação assim de manhã com um assunto delicado a gente não recebeu nenhum pedido de palavra mas de qualquer forma vamos responder essa questão se a transparência se ela se restringe às transferências voluntárias não sendo qual que é a abrangência da transparência então eu deixo a palavra aqui com o Levico Serralha então vamos lá por óbvio que a transparência é muito mais abrangente as transferências voluntárias elas simplesmente tem a atenção chamada agora porque serão suspensas caso não ocorra a questão das receitas e despesas não podemos esquecer também que a própria lei de acesso à informação que também fará parte desse programa ela abrange a publicidade de todos os atos da administração pública principalmente as informações públicas com certeza a transparência do modo geral ela ultrapassa as transferências voluntárias os recursos constitucionais tudo isso está disponível no site está disponível no portal então com certeza é muito mais abrangente os voluntários é um mero grão de areia dada a publicidade de coisas que tem que ser dada pela administração pública aliás é interessante porque a própria tela ali se a gente voltar na pergunta está se falando a transparência restringe ou se restringe a transferências voluntárias eu diria é o seguinte a falta de transparência restringe as transferências voluntárias tá é exatamente isso que acontece se você não colocar o seu portal se você não fizer a transparência as transferências voluntárias vão se restringir elas não vão ser efetuadas muito bem Serralha a gente gostaria de complementar as informações a respeito daquela declaração que os municípios vão precisar enviar para a secretaria da fazenda então por favor complementa as informações aí da secretaria bem exatamente na verdade a declaração ela a princípio deve ser enviada pelo prefeito municipal ou pode ser enviada também pelo secretário de finanças devidamente autorizado pelo executivo municipal então está na tela aí a orientação para o envio da declaração e como a gente fez uma navegação pelo portal das transferências voluntárias muito curtinha bem aquém daquilo que a gente efetuou ao longo desses encontros regionais e talvez por exemplo quem do município agora está tendo contato pela primeira vez com esse universo eu estou liberando aqui os endereços eletrônicos e os telefones da secretaria da fazenda para tirar alguma dúvida com relação a navegação e a origem das informações e transferências voluntárias contidas nos portais do governo do estado da secretaria da fazenda e do transparencia.sp.gov.br Flávio Ok Serralho agora a gente volta a conversar com o doutor Levi sobre uma questão fundamental que é a origem da informação a informação vai estar sendo publicada no portal da transparência municipal através dessa ferramenta que o governo do estado está oferecendo mas a responsabilidade dos dados a responsabilidade das informações doutor Levi de quem é? Realmente de nada adiantaria impor obrigações de divulgação impor a necessidade da divulgação se não responsabilizasse aqueles que porventura vierem a contrariar a lei então a própria lei ela trata da responsabilização principalmente do doutor alimentação das informações então vejamos lá na tela o portal ele deve ser alimentado periodicamente além disso as responsabilidades das informações publicadas ou não publicadas porque justamente pode ocorrer de tem que publicar e o órgão não publica é do servidor público conforme lei de acesso à informação que é a lei 12.527 de 2011 e essa mesma lei de acesso à informação ela é importante porque o que que vai acontecer se não for divulgado qual a consequência exata qual a punição que será aplicada o artigo 32 da lei diz o seguinte vejamos constituem condutas ilícitas que sejam responsabilidade do agente público militar e lá está inciso 1 recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta incompleta ou imprecisa vejam então que a necessidade é feito pedido de informação vai o órgão vai o responsável pela prefeitura ou o detentor daquela informação e simplesmente não vou conceder essa informação ou então segundo a lei de acesso à informação quando trata da transparência passiva os pedidos de informações tem que ser atendidos no prazo de 20 dias até 20 dias prorrogáveis por mais 10 olha se eu tenho informação no primeiro dia no segundo dia por que aguardar até o vigésimo dia há necessidade primeiro ter informação de imediato já disponibilizar de imediato se eu necessito de um ou dois dias cumprir um ou dois dias já presto essa informação não há necessidade de ficar aguardando então isso será considerado punição também fornecê-la intencionalmente de forma incorreta incompleta ou imprecisa se eu sei que a informação está inexata se eu sei que está faltando um dado se eu presto essa informação de forma incorreta sabedor desse fato será considerado uma infração disciplinar continuando pelo próprio artigo 32 inciso segundo da lei vejamos utilizar indevidamente bem como subtrair destruir inutilizar desfigurar alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ao conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo emprego ou função pública então vejam bem todas as informações que envolvem o orçamento todas as informações que envolvem o serviço público funcionamento procedimento essas informações são públicas aquele que está de posse dessas informações de guarda dessas informações tem o dever dizê-lo o dever de guardar ser como se fosse nossa instituição bancária fizesse o que bem entendesse com o nosso dinheiro isso não pode ser feito há necessidade da guarda ser bem feita então se porventura por algum motivo houver a inutilização dessas informações a coisa complica daí a preocupação do nosso portal vocês verão principalmente na parte da tarde que a responsável pela guarda desse material é justamente a Prodesp por conta de sua estrutura que serve justamente para dar essa garantia para que pode realmente acontecer acaba a energia elétrica o sistema continua no ar há necessidade desse tipo de informação certo ainda na parte de responsabilização vamos ver lá o artigo 32 inciso 3 agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação a lei de acesso à informação ela protege e muito e com razão o usuário o cidadão ao pedir uma informação ele tem o direito de a sua análise a análise do seu pedido ser feita dentro da boa-fé ah mas eu vi esse pedido para que vai ser utilizado essa informação perante a lei pouco importa como vai ser utilizada essa informação essa informação é do usuário seria como se você fosse fazer um saque no banco e o caixa perguntasse você vai fazer o que com esse dinheiro ora a informação é sua o cidadão tem o direito de usá-la como bem entender da mesma forma prosseguindo no artigo 32 ainda da lei inciso 4 temos lá divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido a informação sigilosa ou informação pessoal cabe aqui um detalhe todas as informações como regra elas são públicas qual a exceção em caso de caráter sigiloso ou se tiver informação pessoal perante a própria lei de acesso a informação ela deixa claro algum tipo de sigilo já existe uma lei prevendo por exemplo sigilo fiscal o sigilo bancário eu não tenho como pegar uma informação e entrar na conta de uma certa pessoa serviço de proteção às testemunhas eu não tenho como saber quanto que o estado gasta com cada endereço ou locação de uma testemunha que teve que ser protegida então diante do pedido dessa natureza já seria negado com base nessa lei entretanto dependendo da situação pode o poder público estabelecer um sigilo e aqui cabe um parênteses muito embora não dentro do sistema de receitas e despesas mas a questão por exemplo de uma escala de serviço que para o município por uma secretaria por exemplo numa secretaria da saúde é importante eu saber porque eu sei um dia que o médico vai fazer o plantão com base nisso eu posso muito bem ir no dia do plantão que me interesse por outro lado essa mesma escala de serviço se for numa área da polícia na área da segurança quero saber o dia que os guardas vão trabalhar aí já complica a situação então a lei de acesso à informação permite que seja feita a restrição do acesso através de uma tabela de sigilação tem todo o procedimento que a própria lei 12.527 ela estabelece então se aquela informação é sigilosa ela tem que ser protegida também não pode ser divulgada certo perguntinha básica que eu já pensei que fosse feita antes Levi salário como que fica a divulgação pode isso? pode o próprio supremo tribunal já decidiu a esse respeito aquilo que o estado paga há necessidade da divulgação então vejam só tudo aquilo que o estado paga salário básico gratificação décimo terceiro férias tudo isso há necessidade de ser divulgado o que não pode divulgar que feriria no caso a intimidade da pessoa justamente pensão alimentícia por exemplo empréstimo consignado esses valores dizem respeito a intimidade não poderão ser divulgados quanto aos demais não a grosso modo também há necessidade no tocante a responsabilização quais as penas vejamos lá no artigo 33 pessoa física ou entidade privada que deixar de observar o disposto nesta lei sofrerá advertência multa a rescisão com vínculo com o poder público então esses três principalmente envolvem o particular o agente público vamos encontrar também dentre as punições no caso das empresas a suspensão temporária de participar em licitação em impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a dois anos e também a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação porque o que acontece muitas vezes a guarda dessa informação não está com um agente público propriamente dito então é uma empresa contratada pela guarda daquela informação vamos imaginar que aquelas informações folha de pagamento está com uma empresa contratada aquela empresa contratada ela pode sim também ser responsabilizada por divulgar indevidamente a informação é o que diz o artigo 34 parágrafo único daí uma olhadinha rápida exposto nesse artigo aplica-se a pessoa física ou entidade privada que em virtude de vínculo de qualquer natureza com os órgãos ou entidades tem acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido então veja que a responsabilização não envolve só os entes da administração pública envolve também as empresas contratadas muito bem Levi agora é o momento da gente propor uma atividade uma atividade muito interessante vai ser a análise de um caso sobre a transparência na disponibilização de dados por um portal de transparência e para verificar se ele atende as exigências da legislação especificamente a profundidade das informações se vocês tiverem qualquer dúvida no desenvolvimento dessa atividade procurem a ajuda dos tutores que em cada polo existe um tutor que foi treinado pela Fundap para auxiliar para mediar o desenvolvimento dessa atividade vocês vão ter 20 minutos e no desenvolvimento da atividade chegando a uma conclusão peçam a palavra para interagirem ao final desses 20 minutos de atividade aqui com o pessoal no estúdio vamos lá e aí pessoal conseguiram realizar a atividade conseguiram chegar num consenso entre os grupos a gente já recebeu aqui o pedido de palavra do polo de Ribeirão Preto da Cadepol vamos então passar a palavra para Ribeirão Preto para ver como eles responderam a essa atividade passo a palavra bom dia meu nome é Suzano sou da prefeitura de Santa Rosa de Vitego sou da área de comunicação chegamos à conclusão de que esse item detalhamento ele deve fazer jus a palavra mesmo detalhamento tem que não tem que ser de forma subjetiva desculpa como está aqui tem que ser de forma clara precisa e objetiva então assim tem que ser como um histórico mesmo tem que ter mais detalhes de que materiais de consumo por exemplo então assim a gente tem que identificar tal como cada despesa empenhada então tem que ter uma mudança nessa concepção da gestão pública em cada funcionário então na hora de fazer um pedido por exemplo tem que ter uma normatização disso então chegamos à conclusão também que o meio mais viável seria um decreto para que todos os funcionários cumpram isso que quando chegue na contabilidade por exemplo já esteja de uma forma clara e que não né percamos tempo com isso passo a palavra muito obrigado Suzana pessoal de Santa Rosa do Viterbo doutor Levi muito boa essa participação bom perceber que esse critério da administração pública já está na veia do servidor com certeza com certeza o detalhamento como bem disse a Suzana não está ali à toa há realmente a necessidade de ser feita essa pormenorização porque o que que vai acontecer poxa vida aquele item o que significaria aquele item se a transparência ativa que essa que foi feita é insuficiente vai gerar o que vai gerar um pedido na transparência passiva alguém poderia então entrar com um pedido no que no que toca aquele item tal no que que foi efetivamente gasto então deve demandar toda uma atividade dentro do órgão para prestar aquela informação se isso já pode ser evitado por que não fazer então realmente o detalhamento é muito importante quanto ao decreto para obrigar é bom quanto mais determinação houver nesse sentido melhor mas também não dá para aguardar o decreto acho que o detalhamento acho que a questão da informação pela própria lei de acesso já seria auto aplicável colocar as coisas de uma forma clara de uma forma precisa de uma forma fácil de entender isso já vem da lei eventualmente o decreto pode até estabelecer algum procedimento mas agora no tocante a clareza a lei de acesso à informação a 12.527 já é o suficiente já dá para ter um embasamento legal para exigir isso de todos os agentes o que é interessante nessa colocação da Suzana é perceber a importância fundamental do servidor no preenchimento da informação na hora que ele se deparar com o pedido ali seja com a compra de produtos para limpeza seja lá o que for se é um programa de governo que sem a necessidade de decreto óbvio como o doutor olívio falou se tiver um decreto dando maior clareza ainda perfeito mas uma forma de você deixar padronizadas as informações de forma que se você tiver uma mudança de um funcionário daquela área ele vai para outro vem alguém ele já sabe que ele tem que preencher o documento com aquele padrão dando aquela transparência necessária para evitar de um questionamento futuro como o doutor Levi comentou Flávio ok essa resposta do polo de Ribeirão foi ótima foi bem no centro do que a gente esperava que os servidores municipais aprendessem com essa atividade mas vamos dar oportunidade também dos polos que manifestaram interesse de alguma dúvida alguma pergunta sobre todo esse conteúdo agora da manhã vamos dar oportunidade deles fazerem essa pergunta o polo de Assis passo a palavra então ao polo de Assis para fazer a pergunta sobre esse conteúdo visto até agora bom dia a todos eu sou Simone sou funcionária do setor contábil da prefeitura de Coatá e eu gostaria de pedir uma opinião a vocês durante a execução do nosso serviço na área contábil na área financeira da prefeitura nós nos utilizamos de um software geralmente a maioria das prefeituras terceirizam o software que nós utilizamos e eu gostaria de ter uma opinião de vocês de como poderá ser a nossa interação com essas empresas na questão da transparência já que foi falado que as informações tem que ser disponibilizadas em tempo real passo a palavra muito boa pergunta e ela com certeza vai ser dirimida a tua dúvida que deve ser de outros municípios também na apresentação da Prodesp na parte da tarde vocês vão tomar conhecimento que é um portal extremamente flexível justamente ao envio dessas informações processadas por empresas que já prestam serviço às prefeituras municipais isso aí com certeza vocês vão ter esclarecimento na parte da tarde doutor Levi fazendo um acréscimo as empresas terceirizadas para fazer esse documento uma coisa é certa o modo como teria que ser carregado se é arquivo pdf ou doc que seja isso tem que ser exigido dessa empresa terceirizada certo com certeza tem que ser feito se for o caso os ajustes ao contrato para que para que independentemente da empresa forneça no formato necessário para ser feito esse carregamento se for o caso então questão do jurídico da prefeitura já desde já já dá uma analisada no contrato que mantém com a empresa para que se possa exigir dela ou pelo que já está no contrato ou se for o caso até fazendo um pequeno adendo para incluir essas alterações para se adaptar ao que se exige justamente a lei claro bom complementar também que esse programa ele pretende em vez de dar mais uma atribuição é aproveitar os padrões que já existem então que as prefeituras costumam exportar os arquivos e enviar uma vez por mês para o tribunal de contas vão ser as mesmas informações só que com a frequência em que houver movimentação financeira é só um ajuste de frequência mas a qualidade da informação o nível de profundidade já é o padronizado que esses sistemas de administração financeira já exportam uma vez por mês e já é enviado para o tribunal de contas a gente vai ter também mais uma pergunta de um outro polo o polo de presidente prudente tem uma questão passo a palavra boa tarde para vocês meu nome é Pedro sou docente e doutor aqui do polo de prudente estou respondendo o exercício do pessoal o pessoal ficou meio envergonhado de falar então estou falando por eles ficou aqui realmente como a moça já disse ficou mais a falta de detalhamento se nós irmos aqui pela turismo viso turismo ela tem vários valores e várias datas mas para essa realização dessas viagens foi como? foi para concurso de funcionários foi para levar paciente para hospitais para que localidade que foi quer dizer então aqui não fala nada outra coisa aqui embaixo que nós vimos ficou foi a compra de material de material adiv comércio produtos hospitalares duas vezes aqui certo uma no valor de 902 outra no 2006 uma está compra material de consumo compra de equipamento quer dizer não tem nada a ver ou é material de consumo ou é equipamento certo material permanente certo então aí tem outra aqui que é a parte de de despesas anteriores aqui certo essas despesas anteriores refere-se a que certo de 2012 e realmente por que que está sendo paga só agora né então realmente houve uma falta muito detalhada porque por aqui se você for analisar você não vai entender o que ocorreu né e nem vai saber se a administração pública ela agiu corretamente ou não passo a palavra então muito obrigado aí ao Paulo de Barretos é vocês têm algum comentário então sim é vejam a importância da transparência porque não é só mostrar qual a finalidade de se mostrar justamente para que seja fiscalizado então se vai viajar realmente para que viajar para onde viajar qual a finalidade dessa viagem por que por detrás disso existe a fiscalização dos princípios princípios da legalidade da moralidade da presunção de legitimidade vários princípios que tem que ser verificado por detrás disso então é importante mais do que nunca o controle social que é feito por detrás disso e com certeza a sociedade vai cobrar a lei da transparência ainda não pegou digamos assim mas com certeza logo logo muitos questionamentos estarão sendo feitos e com certeza a máquina vai ter que se aprimorar vai ter que ficar mais transparente o que é interessante nesse exercício é ver já o olhar crítico tá e solicitando a transparência isso é fundamental é na verdade é esse é o que a gente espera que a sociedade faça tá é de ter o olhar com mais cuidado sobre aquilo que os poderes estão mostrando à população é a partir dessa visão dessa cobrança que o processo de transparência ele vai crescer ainda mais como o doutor livro falou a lei ainda não colou mas ela está começando a decolar e logo ela está coladinha isso me faz lembrar Serralha o código do consumidor coletor em vigor em 1990 muita gente achou estranho nossa isso é lei de primeiro mundo onde já se viu não vai pegar aqui prazo de validade em fruta onde já se viu vejam bem passado todos esses anos já é uma coisa realmente incutida na nossa cultura uma criança compra uma bala experimenta estar estragada não quero que troque a questão da transparência hoje ainda enfrentamos certas resistências mas com certeza com o passar do tempo será uma coisa realmente transpareta muito bem então temos ainda mais uma interação com o polo de barretos passo a palavra boa tarde a todos nós temos duas perguntas aqui a primeira quando se faz adesão no site a gente não recebe nenhuma informação que aquilo foi recebido ou não foi recebido outra pergunta qual é a data que o governo vai disponibilizar aos municípios o link para que possa começar a trabalhar isso e lembrando também o doutor Levi do nosso compromisso de sexta passo a palavra muito obrigado então essa pergunta é doutor Levi afinal o que se preenche no site já é adesão não o que foi manifestado no site o interesse do município em participar do programa obviamente existem questões técnicas que tem que ser respeitadas então por exemplo o decreto ao que tudo indica será publicado entre amanhã ou depois na sequência do decreto justamente a formalização dos convênios tão logo isso seja feito vocês verão na parte da tarde a Prodesp também já dará para vocês o passo a passo como que isso será providenciado o importante é que aquela tela para o cidadão obviamente isso vai ser disponibilizado lá até o dia 27 mas antes mesmo disso a Prodesp já disponibilizará a página necessária para que os municípios já carreguem aquelas informações que ainda não estão no portal que já serão trazidas pelo estado quanto a sexta-feira com certeza estarei lá em Taquarau para trocarmos algumas ideias envolvendo a Transparência Bom, esse nosso momento de interação agora pela manhã foi bastante produtivo eu gostaria de agradecer a participação do Antônio Vaz Serralha da Secretaria da Fazenda pelas suas explicações e também do Dr. Levi de Mello que depois do almoço voltará a estar aqui com a gente teremos então um intervalo de uma hora e vinte minutos para o almoço retornamos à tarde até mais Boa tarde estamos de volta para dar continuidade a essa capacitação sobre o portal da Transparência Municipal que é parte do programa Transparência Paulista estamos aqui no estúdio continuamos com a presença da Dra. Sandra Marinho da Corregedoria e temos a honra de receber o Gilberto Pinheiro que é responsável pela área comercial da Prodesp que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado e que está participando do desenvolvimento técnico desse portal de Transparência que está sendo oferecido para os municípios Boa tarde, Gilberto Boa tarde, Flávio Boa tarde, Dra. Sandra Boa tarde a todos que nos assistem nos poros ou mesmo através da internet eu gostaria de começar essa parte da tarde agora enfim a gente vai mostrar o portal da Transparência toda essa ferramenta a usabilidade toda a profundidade das informações tudo que o município precisa saber para implementar e operar vamos resgatar o processo que norteou que orientou a criação dessa ferramenta Dra. Sandra como que como que foi esse processo? Boa tarde a todos e vamos continuar né o portal da Transparência Municipal é um uma parte de um programa maior que nós chamamos de plano de fomento aos municípios no que diz respeito à transparência e ao acesso à informação então nesse primeiro momento e é o nosso tema hoje que é o portal da transparência nós como portal da transparência estadual já fez aniversário já tem mais de um ano e com com sucesso foi um portal bem avaliado nós o governo então decidiu compartilhar essa experiência através da customização do portal estadual para que os municípios pudessem usufruir desta plataforma então a partir deste mecanismo porque assim nós pensamos no portal que já contemplassem algumas informações que o próprio governo do estado já produz está no portal estadual e que poderia ser compartilhado com os municípios desta forma algumas informações como por exemplo de transferência de receitas estaduais aos municípios os valores transferidos os valores previstos das receitas constitucionais a parte de transferências voluntárias que são os convênios que o estado mantém com os municípios ou com entidades situadas nos municípios então essa informação que já existe nos nossos bancos e faz parte do nosso rol de informações tanto no que diz respeito a parte a pactuação das receitas como na parte da execução da despesa estadual nós estamos disponibilizando para os municípios de uma forma mais direta de modo que o cidadão ao clicar no ícone por exemplo de convênios com o estado ele visualize os convênios que o estado tem com aquele município que ele está querendo consultar naquele portal o douro daquele portal também alguns links importantes cujas informações já estão também disponibilizadas no portal estadual e que pode e que interessa ao cidadão como um todo ao cidadão paulista ao cidadão brasileiro também essas informações já vão estar contempladas e o rol de informações que o município que é o responsável e que vai alimentar que vai ser o nosso tema da parte da tarde vocês vão ver como isso será possível por isso eu peço licença aqui para o Flávio para chamar atenção principalmente dos colegas que estão aí nos polos da área de tecnologia e de informação o importante é que vocês estejam atentos nessa parte da tarde procurem dirimir as suas dúvidas com relação da forma como vocês deverão operar para alimentar o portal municipal ok Sandra e agora trazendo para o lado da tecnologia Gilberto tem uma questão fundamental que é a questão da segurança da informação como que a Prodesp está estruturada para poder responder de forma adequada a essa questão da segurança bom como bem disse a doutora Sandra o portal que a gente está oferecendo para os municípios ele é uma derivação ou seja uma customização do portal do estado tanto o portal do estado como o portal dos municípios vão rodar em ambiente de data center ambiente seguro monitorado com todas as ferramentas de segurança mas o mais importante até mesmo a segurança é a escalabilidade nós fizemos um projeto que tem a possibilidade de crescer à medida que as informações forem aumentando mesmo a medida que mais municípios forem aderindo ao programa importante destacar o seguinte a iniciativa que integra várias entidades do estado e informações que estavam espalhadas por essas diversas entidades que nós aproveitando esse conceito de portal que é um agregador de conteúdo nós trouxemos tudo para dentro desse portal e já disponibilizamos isso como produto final acabado para os municípios ou seja uma grande parte de conteúdo informativo ou mesmo de séries históricas as informações do município eles vão ter que nos preocupar com isso porque nós já vamos trazer isso automaticamente para dentro do ambiente do portal outra coisa interessante do portal que a gente está oferecendo é a questão da padronização das informações tanto do conteúdo como de apresentação e a usabilidade nós estamos tentando desenvolver e está praticamente concluído deve entrar em produção agora ainda esta semana para que os municípios já comecem aqueles que firmarem o convênio e isso a gente vai entrar bastante nesse detalhe o passo a passo de firmar o convênio e obter a senha e acesso ao sistema mais no final do dia mas assim a partir do momento que a gente disponibilizar a senha para o município ele já vai poder começar a interagir com o portal dele e carregar parte das informações aquelas que nós não temos hoje no ambiente que é do estado ou seja aquela informação que por enquanto está apenas no ambiente do município uma questão que a gente vem discutindo bastante Flávio nos últimos dias e a questão do custo esse também foi um ponto bastante importante na elaboração desse portal por que a questão do custo é importante porque a gente sabe que hoje muitos municípios eles têm uma dificuldade orçamentária de estar fazendo altos investimentos em tecnologia principalmente a gente fala em tecnologia de estar disponível na internet em tempo real com informações sendo atualizadas praticamente real time ou seja a todo instante então a gente está buscando uma ferramenta onde ao trazer para o ambiente de data center compartilhado com vários municípios ou seja com várias entidades a gente consegue fazer uma redução de custo ao dividir esse custo por vários participantes da solução então já antecipando uma provável questão que virá da audiência nós estamos estimando que a partir de 2015 os municípios que quiserem e pretenderem continuar utilizando esse ambiente lembrando que o convênio ele vai até 3 de dezembro de 2014 que é um prazo que o estado entende suficiente para que o município se organize em uma solução própria ou se quiser ter a intenção de continuar usando esse ambiente a partir de 2015 ou faça através de uma contratação direta da Prodesp então muitos municípios com certeza vão ter essa pergunta mas é a partir de 2015 qual será o meu custo eu vou pagar uma fortuna para a Prodesp hospedar essa solução no data center deles? Não hoje nós estamos trabalhando com um número que está gerando a faixa de R$ 800 por mês para o município que nós entendemos que é um custo relativamente baixo há uma tendência de redução desse custo? há quanto mais entidades quanto mais municípios se utilizarem do ambiente do portal de forma compartilhada com certeza menor será o custo para esses municípios lá na frente importante o portal já vem com várias informações vários conteúdos preenchidos o município precisa se preocupar com links para entidades do estado ou mesmo com conteúdo de legislação tudo isso já vai estar preenchido lá legislação federal legislação estadual perguntas e respostas questões do dia a dia que possam surgir já estão todas respondidas então muito do conteúdo de glosário de termos textos tudo isso já vai estar lá no portal e o município não precisa se preocupar com isso porque ele vai se ocupar de alimentar as informações que ele gera no dia a dia e aquelas séries históricas nós buscamos automaticamente nos sites das outras entidades do estado muito bem Gilberto gostaria de agradecer sua participação até aqui a gente sabe que você vai voltar ainda no final dessa tarde a gente vai ter um pequeno intervalinho para comportar mais uma pessoa aqui no estúdio que é o André Rodrigues técnico de desenvolvimento de sistemas da Prodesp a gente já volta Olá pessoal agora aqui no estúdio já contamos com a presença do André Rodrigues especialista da Prodesp da área de desenvolvimento desse sistema vamos ver com o André alguns temas importantes sobre como implementar e como alimentar fazer a alimentação periódica dessa ferramenta dessa plataforma André você boa tarde André boa tarde a todos nós vamos fazer então essa primeira pergunta desculpa te cortar André você pode fazer a apresentação desse portal segundo a visão do cidadão quais informações quais áreas ele vai encontrar nesse portal municipal mais uma vez boa tarde a todos eu vou dividir a minha exposição em quatro grandes blocos primeiro eu vou falar do acesso público ao cidadão uma visão que o cidadão vai ter do portal uma parte acesso restrito perfil municípios como que o município poderá alimentar suas informações vou demonstrar as funcionalidades do portal e por fim as outras áreas que também são de visualização do cidadão ok então a primeira parte que a gente vai começar é acesso público ao cidadão então o portal da transparência municipal vai ser acessado através do www.transparência no caso nome do município de vocês .sp.gov.br esse é o acesso público do portal a próxima tela é um layout da página inicial então vai conter todos esses elementos de forma padronizada e organizada na parte superior nós temos o brasão no caso do município e nós teremos um link na parte superior ainda algumas opções sobre o portal fale conosco mapa do site e manual de navegação ok sobre o portal é uma breve descrição do objetivo no caso desse site então é uma breve descrição o próximo item é um formulário do fale conosco ok nesse formulário nós teremos seis campos somente três são de preenchimento obrigatório nome e-mail e a descrição da mensagem para entrar em contato com vocês município o próximo item é o mapa do site então vai ter todos os links aqui de forma organizada e clicando em um deles nós vamos para o link direto para as páginas e por fim nesse menu superior o manual de navegação aqui vai conter algumas informações que podem causar um tipo maior de dificuldade para o usuário encontrar as informações então aqui vem com as explicações entrando no menu à esquerda nós temos a primeira opção a legislação em legislação vai ter o nome no caso ser uma lei um decreto e ao lado uma breve descrição sendo que no nome da lei do decreto da legislação vai ter um link para acessar o conteúdo na íntegra dessa legislação André essa legislação ela é qualquer legislação ou é específica sobre algum assunto então é específica a Sandra pode dar mais detalhes é nós no primeiro momento nós pensamos em disponibilizar as informações que se referem ao tema de transparência e acesso à informação então toda a legislação federal estadual e municipal sendo que do município é o município que vai alimentar mas a parte estadual e federal nós já vamos disponibilizar leis decretos resoluções e outras normas relativas ao tema transparência e acesso à informação muito bem André por favor dando sequência o próximo item receitas e despesas então receitas e despesas está dividido numa série histórica a partir de 2008 cuja fonte é o Tribunal de Contas do Estado essas informações já estão lá de 2008 a 2012 e também tem um outro item chamado receita atualizada essa receita atualizada posteriormente eu vou mostrar como que vocês podem alimentar essas informações a despesas a estrutura é semelhante então tem a série histórica a partir de 2008 cuja fonte é Tribunal de Contas e a despesa atualizada eu vou demonstrar para vocês como que pode como que é feita a alimentação dessas informações aqui é um zoom só que a gente vai dar da série histórica então é um link que vai ser remetido a página do Tribunal de Contas do Estado tem a consulta das receitas depois a receita atualizada que vocês vão alimentar essas informações vai ter uma estrutura semelhante a essa então vem um breve resumo da receita valor data e a gente entrando aqui no detalhe vai ter demais informações que vão ser exibidas para o cidadão vamos mostrar agora despesas que segue uma estrutura parecida também tem um pequeno resumo ao clicar vai ser exibido para o cidadão o detalhe da despesa continuando a gente tem a lei de responsabilidade fiscal relatórias e balanços contábeis ao clicar lá então vamos ter uma breve descrição e vão ser disponibilizados via arquivos onde o cidadão poderá salvar ou abrir diretamente esse arquivo eu vou complementar um tópico aí porque parece assim um excesso de cuidado mas eu vou repetir como o André está mostrando aqui a visão que o cidadão tem da informação que ele vai buscar e vai acessar veja bem ali nesse tópico lá os relatórios da gestão fiscal certo é importante que vocês utilizem sempre tenham o hábito de identificar logo mais vocês vão ver como é que vocês vão fazer o upload desses arquivos identifiquem os arquivos de modo que o cidadão saiba o que ele vai visualizar então se ele vai ver o relatório resumido da execução escreve lá relatório resumido da execução bimestre janeiro-fevereiro certo relatório resumido de março e abril e assim por diante e o ano para saber para o cidadão ao clicar ele busque diretamente o que ele está procurando tá então cuidado na identificação dos arquivos e das descrições logo mais vocês vão ver que faz todo o sentido que eu estou falando quando o André discriminar cada campo que vocês vão alimentar então dando sequência a gente tem outra parte que é glossário e perguntas frequentes então no glossário vai ter a definição já de alguns termos previamente cadastrados como o Gilberto falou não há necessidade de atualização por vocês novamente perguntas frequentes também já identificamos algumas perguntas que enfim já com a experiência do portal estadual a gente já colocou algumas perguntas e respostas aí outro item é licitações e contratos então licitações do município e contratos firmados pelo município vai seguir a mesma estrutura que eu demonstrei há pouco do balanço contábeis e que a Sandra comentou então licitações do município arquivo contratos firmados também abrem o arquivo então o cidadão pode abrir ou salvar o arquivo que estiver disponível nessa página aí um outro item aqui é preços referenciais de serviços terceirizados é um link externo com o cadastro de serviços terceirizados do estado de São Paulo aí acho que a Sandra pode comentar um pouco a respeito esse tópico vocês já viram o doutor Levi falou de manhã e mostrou que é um dos nossos sistemas de controle de contratos de serviços terceirizados de estado e é interessante porque ao consultar o cidadão ele obtém informações dos estudos efetuados que vão que determinam valores referenciais da hora por homem hora por quilômetro dependendo do tipo de serviço tem os valores referenciais que o próprio município pode utilizar no ato da licitação como um valor referencial para no edital ao elaborar o edital e fazer a reserva orçamentária usar esses valores referenciais desses serviços que fazem parte do caderno de serviços terceirizados que é o CADTER então dando sequência aqui temos a tela inicial dele um outro site também do governo do estado de São Paulo bolsa eletrônica de compras do estado de São Paulo a bolsa eletrônica ela é bem interessante porque nesse site da bolsa eletrônica de compras por exemplo acho bastante proveitoso quando a gente identifica itens de material e serviços comuns a descrição para utilizar no momento de fazer um edital de compra além dos valores praticados nas últimas licitações pelo estado todas essas informações vocês obtêm no site do bolsa eletrônica de compras além do mais se o município achar interessante ele pode aderir a bolsa eletrônica de compras mediante um convênio de adesão com o governo do estado de São Paulo sem ônus nenhum onde ele simplesmente usufrui da tecnologia para fazer as suas compras ok aqui nós temos um link cadim municipal e cadim estadual cadim municipal se a prefeitura no caso o município tiver essas informações esse ícone vai ser exibido caso não não tenha isso vai ser omitido na página inicial e o cadim estadual é um link também para o site da fazenda do estado de São Paulo é eu falei de manhã porque o cadim é o cadastro dos inadimplentes então toda a pessoa física e jurídica que está em débito com o estado e suas entidades eles são inscritos no cadim então aí também é possível verificar por exemplo na escolha por exemplo do ganhador da licitação no ato da licitação se aquele fornecedor está em débito com o estado de São Paulo por algum motivo uma coisa grave seria se ele não tivesse honrado os seus compromissos contratuais aí eu acho que o município não tem interesse em contratar alguém que tenha esse tipo de problemas então o cadim ele auxilia nesse sentido aí o próximo é sanções administrativas também é um outro link externo com o governo do estado de São Paulo é a mesma coisa é nesse link é o sanções administrativas ele dá acesso tanto a sanções aplicadas por órgãos estaduais como também ele tem um link para o tribunal de contas do estado onde você pode consultar as pessoas físicas e jurídicas que foram sancionadas por algum motivo ou por falta de prestação de contas ou também por problemas contratuais prestação de contas de convênios enfim você pode acessar esses links e também com o governo federal também são esses ícones que vocês agora vocês não estão vendo mas dentro do site de sanções vocês visualizam do lado direito tanto também a parte do tribunal como do governo federal então esses foram todos links ali daquele menu lateral André e essa área central do portal de transparência de cada município quais são os elementos que estão previstos aí nessa parte de destaques nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês a parte de remuneração dos servidores então remuneração de servidores o cidadão a funcionalidade permite que o cidadão faça pesquisa por nome situação e estabeleça uma faixa salarial que ele quer consultar cujo resultado exibido numa listagem abaixo com sete colunas contendo as informações nome órgão valor bruto valor líquido é isso que é demonstrado ok então essa é a primeira parte do acesso ao cidadão muito bem esses foram então os destaques da visão do cidadão em relação ao portal do município mas o que vocês a gente sabe que vocês estão ansiosos para saber como vocês vão operar como implementar e alimentar as informações desse portal então André como que passa a ser o login dos usuários do município dos usuários habilitados a operar esse portal da transparência quais são as funcionalidades o que eles vão precisar fazer para alimentar o portal então o acesso restrito no caso só de vocês vão ter acesso a esse endereço dentro desse dessa opção restrita nós temos lá o usuário vai se autentificar por cpf e senha no caso quando firmar o convênio isso vai ser automaticamente vão ser cadastrados os usuários com seus respectivos número de cpf e vai ser criada automaticamente uma senha que vai ser enviada no e-mail que vocês informarem uma vez tendo essas duas informações vocês vão entrar nesse menu bem simples então balanços contábeis contratos firmados legislação lei de responsabilidade licitações remuneração dos servidores se vocês observaram foram os links que eu acabei de mostrar para o cidadão e aqui eu estou mostrando agora a visão como que vocês vão alimentar essas informações certo então essa parte de login agora dos municípios ficou bastante claro que vai acontecer após a adesão após a assinatura do convênio com a indicação das pessoas que vão estar habilitadas a fazer o login e passar a alimentar o sistema a partir desse momento que eles já estão habilitados já tem a senha e podem começar a usar André quais são as funcionalidades que os usuários do perfil município vão poder alimentar e como que eles vão fazer essa alimentação então nós vamos entrar aqui novamente na tela CPF e senha e tem um recurso que a gente criou esqueci minha senha então se a pessoa por qualquer motivo esqueceu a senha não recuperou o e-mail que ela recebeu essa senha ela pode clicar nessa funcionalidade nessa opção automaticamente nós reenviaremos a senha para o e-mail dela informada André eu vou só falar pela nossa experiência porque é fundamental que vocês fiquem atentos por mais que vocês tenham prática na hora de entrar no sistema pela primeira vez fazer o cadastro vocês vão receber a senha informem corretamente o e-mail a nossa experiência com relação a outros sistemas a gente percebe que por quê? porque através desse e-mail é que vai ser disparado pelo sistema a senha então se esse e-mail não tiver correto o que vai acontecer? vocês não vão receber a senha percebem? e aí basta isso acontecer que começa a travancar todo o procedimento até a gente descobrir que o problema foi por conta de um ponto a mais ou um ponto a menos do endereço do e-mail então parece elementar mas não é porque nós já temos experiência com relação a sistemas onde nós criamos senhas externas e ocorre com frequência então não tenha pressa faça os seus cadastros com bastante critério informe corretamente aí nós teremos também um menu superior nesse módulo de administração onde terá nós disponibilizaremos um manual o cadastro são as mesmas opções que estão sendo visualizadas na tela e nós implementamos também um recurso de trocar senha qual é o objetivo disso? como eu falei para vocês a senha vai ser gerada automaticamente pelo sistema e é uma senha criptografada só que nada impede que vocês possam vir nessa funcionalidade e trocar a senha de vocês ok? e aqui aparecerão as opções que na sequência a gente começará a abordar cada uma delas como que vocês farão para alimentar o portal interessante então perceber que de todos de todas aquelas informações que estão previstas no portal de transparência de cada município os usuários do município eles têm a possibilidade de alimentar somente aqueles seis a oito itens aqueles itens de alimentação o resto já está tudo automaticamente programado para apresentar as informações para o cidadão agora a gente vai partir para uma parte Sandra você quer acrescentar alguma coisa? não vocês vão me chamar de chata mas a gente faz o papel de chata mesmo não tem problema podem me chamar mas o Flávio estava dizendo são aqueles itens é um pequeno bloco realmente é um pequeno bloco mas este bloco de informações é de inteira responsabilidade do município então a minha dica é arquivos com nomes bem claros para ficar porque é daquela forma que o cidadão vai ver a descrição também do documento bastante clara sem rebusques poucas palavras mas que reflitam exatamente o conteúdo que vai ter naquele arquivo então é essas questões assim são fundamentais a gente falar porque nós corremos o risco de ter um monte de informação e que o cidadão eu ponho assim arquivo 1, 2, 3 relatório 1 relatório 2 edital 03 e daí edital 03 licitações não é por aí é edital é compra de uniforme peraí né façam assim de uma maneira edital de compra de uniforme edital não sei o que que o cidadão quando abrir ele vai identificar claramente o conteúdo daquele arquivo muito bem Sandra eu acho que a gente vai ter um exemplo prático agora na explicação sobre os processos para alimentação de informações relativas à legislação lembrando que não é em termos gerais legislação são só as legislações específicas quanto a prestação de contas quanto a transparência de informações na administração municipal André como que então começa esse processo quais os tipos de arquivo por onde subir então vamos lá legislação nós estamos aqui no perfil de administração no item legislação ao clicar no item legislação vai aparecer uma página e tem uma estrutura de filtro cadastro e listagem no caso para incluir uma legislação simplesmente clicar no botão incluir a página uma vez incluir automaticamente vai aparecer o nome do município a legislação é o título então decreto número 001 barra 2013 por exemplo ok o tipo né isso não não vai vir porque vocês vão poder alimentar somente a legislação municipal e depois vão selecionar se é uma resolução se é um decreto enfim uma descrição resumida da legislação e o mais importante vocês vão nessa funcionalidade de legislação poder incluir um link então não é para digitar a íntegra da legislação nesse nesse campo descrição e sim vocês vão colocar um link externo ok e depois após isso preencher os campos clicou no botão salvar pronto automaticamente ela vai aparecer lá na listagem vocês podem depois fazer um filtro para localizar se forem poucas automaticamente vai aparecer na listagem embaixo vocês podem uma vez incluído alterar eu coloquei um texto errado o link da legislação que eu coloquei está errado vocês podem vir aqui clicar no botão alterar e alterar todos os campos que vocês fizeram no cadastro também caso vocês vejam analisaram essa legislação não é pertinente a transparência então eu vou lá deletar essa essa legislação tem esse recurso também ok e aí nós voltamos novamente na visão do cidadão só para demonstrar para vocês então a gente acabou de cadastrar uma legislação e lá para o cidadão essa legislação estaria aparecendo aqui para ele como explicado anteriormente o decreto do meu tal vai conter o link dessa legislação na íntegra e ao lado é uma breve contém uma breve descrição do que é essa legislação ok ok André acho que essa a forma o processo como está estruturada a exibição da legislação reforça porque que esse é um portal de transparência porque ele dá o caminho para que o cidadão encontre informação no lugar onde ela está armazenada no lugar onde de onde ela ela está registrada oficialmente se é da Câmara Municipal um link para a própria Câmara Municipal se é um decreto municipal o lugar da Prefeitura onde está a listagem desses decretos o próximo item que vocês servidores municipais poderão editar e alimentar o portal da transparência é a área de receitas e despesas e essa receita e despesas são pelo sistema de web service que parece complicado mas o André vai mostrar para vocês que não é tão complicado porque é um processo que vocês já tem com o Tribunal de Contas a Sandra gostaria de complementar eu gostaria de falar o seguinte então o André vai falar agora das receitas e despesas em tempo real que o município vai se responsabilizar e vai atualizar todos os dias receitas e despesas tem aquele outro a outra forma a outra visão pública que a gente chama da série histórica é o que já está armazenado no site do Tribunal de Contas relativamente as receitas e despesas desde 2008 a despesa executada e a receita arrecadada então a série histórica é um link o que nós fizemos o que tem de diferente hoje eu vejo essa informação lá no Tribunal no portal do cidadão no Tribunal só que eu tenho que filtrar o município buscar o cidadão municipal já quando tiver o portal quando ele acessar o nosso portal quando ele clicar já vem a informação do município que ele está consultando tanto de 2008 2009 até final de 2012 e vai acumulando na medida que o Tribunal de Contas for dando baixa nas prestações de contas das contas municipais também vai sendo carregado para o portal do cidadão a informação do ano só que lá é sempre mensal nós vamos falar agora daquela informação que nós vamos cadastrando vamos informando cadastrando e carregando diariamente e que também vai se acumulando a partir do momento que tiver o portal essa informação fica lá tá certo? Então para ter toda essa informação disponível vamos seguir então os procedimentos que o André vai explicar para a gente Então vamos lá nesse slide que vocês estão vão visualizar agora então vem uma breve definição do que seria um web service e duas características dessa solução ok só para reforçar o que que é então os web services são componentes que permitem as aplicações enviar e receber dados em formato XML cada aplicação pode ter a sua própria linguagem que é traduzida para uma linguagem universal o formato XML ok exemplificando então através dessa figura uma representação bem simples mas que vocês já estão acostumados como a Sandra acabou de dizer de fazer essa atualização mensal com o Tribunal de Contas o processo é muito parecido com o que a gente fez para atender vocês nessa alimentação de receitas e despesas então tem a figura e aqui eu coloquei um exemplo de arquivo XML ok o porquê dessa solução porque essa solução independe do sistema que vocês estão utilizando ok aqui nós vamos disponibilizar também na área de acesso restrito o manual para envio de informações então aqui está definido os campos o tamanho o tipo enfim outras informações que são importantes para vocês e a equipe de desenvolvimento de vocês ok André você citou esse um manual do XML onde que ele pode ser encontrado esse modelo de arquivo XML então nós disponibilizaremos no acesso restrito numa opção de menu chamada downloads então tanto vai ter o manual explicando lá os campos tudo isso daí bem como vão ter dois exemplos um de receita e um de despesa no formato XML ok muito bem aí a gente agora como que isso vai ser visualizado para o cidadão receitas e despesas naquele item novamente a gente vai exibir aqui vai ter as informações de forma resumida e ao selecionar vai aparecer todas as informações pertinentes das receitas que vocês acabaram vamos dizer assim acabaram de ver como que vai ser feita a atualização o formato de despesas o formato é semelhante tem uma breve descrição e clicando vai entrar no detalhe com os campos que vocês acabaram de informar certo então essas foram as informações a respeito de receitas e despesas porém vocês viram que temos outros campos ali onde os servidores dos municípios vão poder acrescentar informações e continuar alimentando o próximo bloco de informações de possibilidades de funcionalidade é a funcionalidade de balanços contábeis André como que funciona o processo de alimentação dos balanços contábeis na verdade assim eu quero colocar uma nossa a gente não é especial eu não sou nem um pouco especialista nessa informação então o que eu entendi o André por favor confirme é que a migração de informações entre bancos que é aquele arquivo XML eu não vou ter assim uma interferência direta do servidor municipal do outro lado do técnico de TI se é isso que a gente entende e agora você vai adentrar as informações que dependem sim e passam pelo crivo do servidor municipal confere que eu estou colocando André sim está correta a afirmação aqui no exemplo de receitas e despesas as integrações ocorrerão através desses temas ok o que o que implica em dizer isso então o cidadão hoje ele atualmente alimenta um sistema da prefeitura e continuará alimentando o sistema da prefeitura o sistema da prefeitura através lá do que a gente vai disponibilizar lá do manual e do dos arquivos XML ela vai transformar essas informações e transmitir para a gente e a gente vai devolver uma resposta dizendo se o arquivo está no padrão adequado ou não uma vez estando no padrão adequado a gente vai receber essas informações alimentar o banco de dados e disponibilizar essas informações muito bem acho que ficou bem claro para todos que a responsabilidade sobre a informação é do município a Prodesp vai só manter a guarda desses dados e apresentar mas a responsabilidade não existe a possibilidade de se alterar qualquer tipo de informação esse é o tipo de informação que é a total responsabilidade do município o que o município enviar vai estar sendo apresentado desde que estiver atendendo todos os requisitos de tecnologia em relação às colunas ao tipo de informação mas então continuando para o próximo item que são os balanços contáveis então como que como que se dá esse processo de envio dos balanços contáveis então eu vou começar agora pelos balanços contáveis mas outras funcionalidades seguirão a mesma estrutura e nos balanços contáveis a forma que a gente encontrou de ser mais simples possível foi através do upload de arquivos ou seja vocês vão pegar carregar os arquivos que vocês já tem que são já do município do município e simplesmente transportar para o portal da transparência de vocês ok é um processo muito simples então vocês vão colocar uma breve descrição lá no arquivo vão clicar no botão procurar então vocês vão procurar onde está esse arquivo aqui tem um exemplo de uma tela que eu estou procurando nesse arquivo vou mandar abrir uma vez abrir eu vou clicar no inserir ok inserir o arquivo ele vai estar lá disponível e o que vocês vão ter disponível excluir como a senhora do bendice estou só reforçando que ela assim tomarem muito cuidado com os arquivos que vocês vão subir uma vez o arquivo estando lá vai estar público então tomem muito cuidado observem antes de fazer o upload eu recomendo que vocês abram o arquivo vejam se é aquele mesmo que vocês vão subir uma vez feito isso o procedimento é bem simples como a gente acabou de ver vocês poderão excluir o arquivo mas uma vez público isso pode causar grandes transtornos para vocês uma vez feito o upload de arquivo mais uma vez na visão do cidadão balanços contábeis ele estará aqui então estará listado onde o cidadão poderá abrir ou salvar esse arquivo é um detalhe muito importante é assim existe não existe restrição quanto ao formato do arquivo mas existe restrição quanto ao tamanho físico do arquivo então ele deverá ser limitado a 2 megas de tamanho físico ok então esse foi balanços contábeis certo em relação aos balanços contábeis e que são referência para muitas outras ações de vocês usuários do município nesse portal de transparência agora chegou um momento de algum comentário que a Sandra tem a fazer sobre esse processo de publicação dos balanços contábeis Sandra é o balanço é aquele que o município está obrigado a publicar no diário oficial e ele traz o arquivo para cá aí vocês poderão perguntar mas é que o balanço já está no nosso portal do município não portal de transparência aí eu não quero usar por no portal da transparência sou obrigado não não é obrigado aí nós inabilitaremos esse campo certo ele não é obrigado a fazer retrabalho certo ou deixar nos dois lugares enfim porque uma vez que os balanços já são obrigatório de obrigatoriedade a publicação já desde sempre e o balanço é aquele que vocês obedecem as normas contábeis e estão sujeitos também alguma regulamentação por parte da Secretaria do Tesouro Nacional é esse daí não vamos criar nada de novo apenas mais uma vez eu reforço a necessidade eu estou publicando balanço 2013 então eu coloco 2012 então eu coloco balanço do município 2013 né e não crio lá um código de nomenclatura lá para o arquivo que ninguém vai saber o que tem naquele arquivo então é só esse cuidado que a gente gostaria de reforçar novamente com vocês muito bem Sandra agora chegou o momento de mais uma atividade é uma atividade com xixo aquela atividade rápida que eu vou ler para vocês uma pergunta vocês vão ter três minutos para discutir com as pessoas aí ao lado de vocês na sala da videoconferência e peçam a palavra vocês vão receber e poder compartilhar com todo mundo que está conectado na rede agora e também quem está conectado pela internet lembrando que essa capacitação além dos polos que estão ligados aqui com o estúdio também está passando a transmissão ao vivo pelo site do Tecreg ou pelo link direto de transmissão ao vivo a pergunta do Cuxixo é a seguinte qual a ação que você poderá desenvolver diariamente a partir da implantação do portal no seu município que antes era executada apenas uma vez por mês então vamos aí vocês tem três minutos peçam a palavra participem olha só que bacana tivemos aqui o pedido de palavra de três polos aqui espalhados pelo estado de São Paulo para responder essa pergunta do Cuxixo eu vou reforçar a orientação de vocês sempre ao começo da resposta se identificarem falarem a qual prefeitura vocês estão vinculados darem a sua resposta e ao final repetir a expressão passo a palavra então vamos começar pelo polo de Sorocaba passo a palavra Luciano Toledo de Cesario Lange na verdade a intenção não era nem responder mas aqui com os colegas chegou a conclusão de que todas as ações da execução orçamentária hoje passarão a ser feitas diariamente até porque é uma previsão legal mas a pergunta que gostei de fazer talvez não fosse o momento mas eu quero aproveitar fazer já a Contraladoria Geral da União nos últimos dias as últimas semanas enviou para as prefeituras eu recebi na minha uma proposta de adesão também num sistema parecido com o que o estado está nos oferecendo a pergunta é existe o estado de São Paulo a Prodesp um intercâmbio com a Contraladoria Geral da União para que as informações também da União possam ser colocadas neste mesmo portal de transparência já que o município então já tem todas as receitas também da União de convênios enfim qual é a comunicação que está havendo entre a Prodesp e a Contraladoria Geral da União passo a palavra muito obrigado então ao Luciano de Cesário Lange doutora Sandra como que fica então essas informações de âmbito federal tão previstas não tão previstas recentemente recentemente a CGU realmente está à frente de um programa Brasil Transparente que tem eles estão oferecendo um sistema de comunicação e de acesso à informação né que atende a lei de acesso à informação eles não estão até onde a gente tem conhecimento oferecendo o portal eles oferecem toda assistência técnica para que o município organize o seu portal da transparência agora com relação às informações já no portal municipal nós temos o link que acessa a informação de transferências voluntárias da União para os municípios e também os convênios com entidades então isso está já contemplado esses links no portal que vocês vão receber então algumas informações já disponíveis por município no portal federal vocês já vão acessar via portal municipal agora a par disto a Corregedoria Geral da Administração mantém o termo de cooperação técnica com a CGU na medida em que nós tivermos condições de adentrar de detalhar mais as informações ou dar um recorte nessas informações por município vocês não tenham dúvida que isso é possível de agregar na medida em que nós avançarmos no portal da transparência municipal o nosso foco hoje a nossa preocupação maior hoje é que vocês atendam ao artigo 48 48A introduzido pela lei complementar 131 a lei de responsabilidade fiscal que é a informação da execução do município de receita e despesa em tempo real nós vamos na medida que tiver melhorias vocês vão ser comunicados e é uma melhoria possível sim embora já repito tenhamos os links que dão acesso às informações municipais de transferências de receitas e convênios da União muito bem Sandra então vamos saber qual é a resposta que o pessoal do Polo de Marília conseguiu chegar numa conclusão então passo a palavra e a resposta que a gente chegou foi que o balanço contábil a gente vai estar podendo fazer diariamente ao invés de ser todo mês e também consultando todas as informações que vão estar disponíveis agora uma das dúvidas levantadas aqui é a respeito do upload do balanço contábil se o arquivo que ele pode ser enviado para lá é somente em arquivo PDF faça a palavra é que eu expliquei então aí o nosso colega de Herculândia Sandra realmente então é só o balanço contábil? Então vamos lá em primeiro plano só quero completar uma coisinha que eu deixei de falar na primeira resposta me permite? Claro é que o nosso pacote agora de apoio aos municípios prevê também um sistema de informação ao cidadão assim como o governo federal está oferecendo o nosso é um outro sistema também faz parte do pacote depois de junho os municípios em outra videoconferência vai ver como é que vai funcionar esse sistema ele já está no forno para os municípios porque o estado já tem também o sistema customização do sistema estadual que é o ESIC que é o serviço de informações ao cidadão por meio eletrônico já está no forno então vocês tem um pouquinho mais de paciência porque o nosso foco agora é 27 de maio bom aí o nosso colega de Herculândia não não é o balanço que é diário hein é a execução orçamentária e financeira que é diária eu empenho eu liquido eu pago todos os dias é isso que tem que estar em tempo real publicado no portal da transparência também eu tenho arrecadação todos os dias da receita então isso não é balanço o balanço que nós estamos disponibilizando para publicar é o balanço anual aquele que vocês tem até o final de abril para publicar certo então é o balanço final do município agora é em pdf só ou não não depois o André me complementa é qualquer extensão de arquivo está certo é arquivo de qualquer extensão aliás eu vou aproveitar aqui o gancho do colega para dizer uma coisa que eu tinha lembrado e agora é oportuno falar é de bom tom é muito mais aderente a política de transparência a publicação de dados quando esses dados estão em tabelas quando eles estão em demonstrativos demonstrativos por colunas em planilhas que seja publicado num dado que dê para ser utilizado transferido exportado para um banco por exemplo então é bem vindo a extensão excel ou csv né é importante isso toda vez que vocês tiveram informação e que não se limitem em pdf é isso que eu gostaria de dar o recado porque o pdf já não é tão aberto né ele não permite exportação importação de dados né para alguém elaborar por exemplo um outro demonstrativo um outro comparativo andré em relação a quais formatos de arquivo a gente está preparada pro desp está habilitada a receber esses arquivos por favor é respondendo uma pergunta só complementando o que a Sandra falou é não há qualquer tipo de restrição no formato do arquivo na extensão do arquivo o que eu volto a frisar a única restrição que a gente colocou nesse primeiro momento é que o tamanho físico do arquivo não ultrapasse dois meios essa é a única restrição quanto ao formato extensão não há restrição perfeito ainda temos mais um polo para ser para chamarmos ouvirmos a resposta o polo de São João da Boa Vista passo a palavra boa tarde a todos sou da prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras responsável pela informática eu tinha uma pergunta eu creio que já foi respondida que era sobre o envio das informações dos servidores que ficou muito claro na apresentação do senhor André Rodrigues eu creio que também pode ser no formato XML Excel gostaria que fosse confirmado isso uma outra coisa quanto ao tempo nossa prefeitura contrata o serviço de informática de uma outra empresa terceirizada então para elaborar a gente vai ter que entrar em contato com essa empresa e pedir para ela criar as rotinas para a gente estar nas rotinas em formato XML para estar gerando esses arquivos diariamente para exportar isso também a gente vai depender de um tempo deles a gente não pode estar pedindo isso hoje esperando que eles façam para amanhã então isso vai demandar um tempo por parte deles se esse tempo não for até o dia 27 não der tempo de eles fazerem isso se pode trazer algum problema para a nossa prefeitura queria saber também se a partir de hoje a gente já vai poder entrar em contato com alguém da Prodesp para estar começando a montar o portal enviar o brasão já está começando a trabalhar em cima disso aí passo a palavra muito obrigado então aos representantes da prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras André o que você pode falar então sobre já o começo desse processo técnico isso está vinculado a adesão ao programa já pode-se trabalhar extra oficialmente como que como que estamos estruturados vamos lá então agradeço a participação eu vou então começar lá com a primeira pergunta a remuneração dos servidores que não ficou ainda muito muito claro mas é eu vou ainda fazer a demonstração para vocês fazer o upload de arquivos eu vou mostrar para vocês que a gente no caso da remuneração vai se utilizar um formato específico e quando eu quando eu mostrar essa funcionalidade eu vou explicar a razão por conta porque que nós vamos utilizar um formato específico somente para a remuneração dos servidores aí com relação às rotinas empresas terceirizadas né e a preocupação até o dia 27 do 5 né a gente procurou seguir uma estrutura bem próxima do que vocês hoje estão acostumados a encaminhar para o tribunal de contas então a estrutura é muito parecida eu acho que assim a medida que a gente disponibilizar o manual os modelos dos arquivos creio que não não terão as empresas que já estão acostumadas a fazer isso não terão grandes dificuldades para fazer uma adequação ou um desenvolvimento inclusive a gente até fez uma aplicação como demonstração também que a gente vai fornecer no download então para preencher acho que forma um ciclo completo para não simplesmente não pedir ah eu quero desse formato mas não dá subsídios para vocês desenvolverem então a gente o que a gente vai disponibilizar o manual o arquivo XML modelo receita e despesa e mais uma aplicação muito simples como que um exemplo de aplicação usando esses arquivos e com relação ao contato com a Prodesp eu acho que o João Gilberto é mais tarde a gente vai ter explicações muito mais detalhadas sobre esse passo a passo sobre esse plano de trabalho que cada prefeitura vai ter que implementar com a Prodesp com a Secretaria do Planejamento que é com quem vai ser firmado esse convênio isso mais ao final da videoconferência a gente vai ter orientações bastante específicas passando já para o próximo tema dessa explicação de quais funcionalidades vão estar aptas para vocês municípios carregarem informações é uma informação muito relevante que são os contratos firmados entre a prefeitura e as entidades e todos seus contratados como que é esse processo então como deixar isso claro para o cidadão todos os contratos vamos lá André vamos então em relação aos contratos como dito anteriormente a gente procurou seguir a mesma estrutura implementada para os balanços contábeis então vocês vão ter uma opção contratos firmados pelos municípios ao clicar nessa opção novamente vai aparecer lá para vocês procurarem o arquivo então procurar o arquivo aqui nós encontramos esse arquivo abrir processo normal depois inserir e mais uma vez reforçando não tem restrição quanto a extensão somente a restrição quanto ao tamanho e vocês também vão poder excluir esses arquivos caso tenham colocado o arquivo errado mostrando isso lá na visão do cidadão é o contrato firmado pelo município o que vocês inseriram na área restrita lá no módulo de município vai estar disponível para o cidadão salvar ou abrir e aqui também vale aquela orientação sobre a clareza em como nomear o arquivo para que isso também fique claro fique transparente para o cidadão em relação às licitações André é um procedimento diferente como que acontece então o processo de alimentação das licitações da prefeitura então licitações segue também o mesmo padrão de estrutura do que eu acabei de mostrar do contratos é uma mesma opção que vocês vão ter novamente selecionado esse item vocês vão colocar a breve descrição vamos procurar o arquivo procurou o arquivo encontrou o arquivo abrir e inserir novamente caso vocês tenham colocado o arquivo errado vocês poderão também excluir e na visão para o cidadão na visão pública tem licitações do município novamente vai aparecer aqui para o cidadão abrir ou fazer download do arquivo o tema o tema licitação sempre é um tema de muito quente que gera muita discussão Sandra a gente tem alguma orientação específica sobre como dar transparência a essas licitações no âmbito municipal então na parte da manhã eu tive oportunidade de dar uma sugestão do conteúdo deste dessa parte da publicação das licitações o que que é importante eu sugiro que seja publicado um resumo do próprio edital ou aquela parte principal do edital porque obviamente alguns editais vão ultrapassar o tamanho do arquivo mas o que que é importante o número do edital os participantes o ganhador os valores que foram dos lances o valor que ganhou né se aquilo se transformou em despesa por que não qual é a nota de empenho que foi derivada ou seja o máximo de informações que vocês tiverem relacionados à licitação claro que não vou conseguir colocar alguns descritivos que são muito extensos mas o importante é o cidadão saber a licitação para que que foi o objeto quem foram os participantes quem ganhou o valor do ganhador né o valor que ganhou do lance se aquilo foi objeto de empenho o número da nota de empenho né enfim é o que o cidadão quer ver principalmente o objeto o que que vai ser feito né o que que foi licitado então é essa sugestão que a gente passou aqui de manhã e que vale agora aí para fazer o download da o upload da da informação muito bem agora mais uma funcionalidade que está disponível para vocês servidores municipais alimentarem o portal de transparência do seu município é em relação ao tópico relatórios de responsabilidade fiscal como que é então o procedimento de alimentação desse tipo de informação André ele também segue a mesma estrutura dos contratos balanços contábeis e então tem um item também além de responsabilidade vocês também colocarão uma breve descrição novamente procurará o arquivo localizou o arquivo abrir inserir e também vocês poderão excluir esse arquivo na parte do cidadão então vai ter o item da lei de responsabilidade fiscal relatórios e aqui mais uma vez o cidadão poderá abrir ou salvar esse arquivo com relação a frequência de publicação desses relatórios Sandra você pode dar alguma complementar essa informação em relação a frequência de alimentação é a frequência que está prevista na lei de responsabilidade fiscal então nós temos o relatório de gestão fiscal que é quadrimestral relatório resumido de execução orçamentária que é bimestral e os municípios eles têm que se regrarem pelas normas da Secretaria do Tesouro Nacional que dá o formato os modelos enfim que regula essa matéria são esses relatórios que normalmente são publicados provavelmente está no site do município e agora eu acho que é muito oportuno trazer esses relatórios para o portal da transparência né então aqui vocês vão fazer o upload desses arquivos que vocês já tem todo o formato toda a regrinha e a periodicidade legal de publicação o próximo item que nós vamos tratar agora é um tema polêmico a remuneração dos servidores de manhã a Sandra e o Levi já puderam falar algumas orientações em relação aos parâmetros da informação que deve ser publicada mensalmente em relação aos critérios técnicos André como que é o procedimento para se subir os arquivos de remuneração dos servidores então vamos lá remuneração vai ter um item também na parte restrita remuneração dos servidores a estrutura para fazer upload dos arquivos é semelhante aos que eu mostrei agora há pouco porém esse ele já tem uma particularidade então vai ter lá a descrição vai ter o mês de referência e o ano e depois vocês vão novamente subir um arquivo porém esse arquivo ele tem que ser no formato CSV não se preocupem porque esse formato a gente vai deixar também no item lá downloads para vocês poderem usar esse template para carregar essas informações então nós vamos disponibilizar esse arquivo nesse formato CSV que ele é é parecido com uma planilha ok onde vão ter sete colunas que vocês vão preencher essas informações então ele está aí nome órgão cargo total bruto total líquido são sete colunas e vocês vão preencher essas informações uma vez preenchendo nesse formato que a gente vai disponibilizar vocês vão inserir essa planilha então inseriu a planilha onde que ele vai aparecer lá na visão do cidadão vai ter um item chamado remuneração dos servidores e os dados aparecerão aqui é um filtro de pesquisa como eu já havia mostrado anteriormente e os dados aparecerão num formato de listagem certo André então esses procedimentos técnicos parecem ser relativamente simples de ser passados para a área envolvendo aí o pessoal de RH a gente sabe que o público dessa videoconferência é da área jurídica da área de contabilidade da área de informática especificamente quanto a remuneração dos servidores voltar para as suas prefeituras e combinar já o processo de trabalho envolvendo a área de RH para poder gerar essa lista no formato que o CSV vai estar sendo disponibilizado para vocês a Sandra eu acho que tem já algumas informações que ela pode complementar essas especificações que o André deu a respeito das colunas de como que isso vai ser disponibilizado para o cidadão primeiro eu queria ressaltar que vai estar disponível em CSV também que é um formato de planilha perfeitamente importável vamos dizer assim eu posso importar esses dados para o meu banco de dados eu posso gerar estudos e relatórios comparar com outros municípios nós podemos consultar também por faixa eu quero saber todos que ganham mais de mil e duzentos reais todos que ganham até cinco mil reais no município ele também permite esses filtros agora a composição reforçando que eu já falei aqui de manhã ela está refletindo que o estado publica o estado publica exatamente neste nível então é o nome do agente público do servidor o órgão que ele trabalha se ele é ativo ou inativo e o valor mensal esta publicação é mensal certo então é após o fechamento da folha então nós temos o valor bruto que é tudo que foi contabilizado em nome daquele servidor então se teve hora extra se teve substituição se teve férias enfim esse é o valor bruto o valor líquido é quanto de fato caiu na conta bancária do servidor é o líquido e o valor que a gente chama do mês é a estrutura de salário dele sem nenhuma variável vamos chamar de salário fixo tá remuneração fixa por ele estar ocupando aquele cargo certo por determinado tempo então alguns valores são incorporados e ele recebe aquilo todo mês se nada acontecesse agora recebeu qualquer tipo indenização hora isso está refletido no valor bruto da remuneração do servidor público está incluído aí o servidor público e também os empregados públicos da administração indireta do município tá então as fundações as autarquias se o município tem alguma empresa dependente também faz parte desta estrutura de publicação da remuneração do agente público ou servidor público municipal muito bem Sandra passamos agora a uma última o André acho que vai complementar até respondendo o nosso colega lá acho que é Santa Cruz das Palmeiras isso então por que que nós escolhemos o formato CSV então uma breve definição formato de arquivo de computador que pode conter valores separados por algum delimitador um ponto e vírgula por exemplo então a gente escolheu porque assim independe não adiantaria a gente disponibilizar um outro formato que vocês trabalhariam com uma versão diferente do software e daria complicações para a gente ou para vocês também então nesse formato a gente garante que o arquivo as informações vão vir independente da versão tanto que a gente está utilizando quanto vocês estão utilizando e outra informação vocês viram que no caso do remuneração vocês carregam um arquivo com os dados e automaticamente quando ele for exposto ao cidadão como a gente viu ele já aparece no formato de listagem então a preocupação de formatação isso não há essa necessidade então preencham os dados nas respectivas colunas uma vez preenchido corretamente vão ser mostrados seguindo aquela estrutura das sete colunas que a Sandra comentou ok? Muito bem André então vamos passar para o último bloco de áreas do portal que já não necessitam de tanta atividade de tanta interação do servidor municipal por favor vamos começar então apresentando essas outras áreas isso então as outras áreas que eu vou apresentar são as áreas públicas para o cidadão a visão é do cidadão não há necessidade de nenhuma alimentação por parte de vocês ok? então vamos mostrar os links que tem nessa área então tem repasses estaduais para entidades do município essas informações a gente vai pegar diretamente da secretaria da fazenda e vão disponibilizar para cada um dos municípios então não há nenhuma intervenção de vocês como foi dito anteriormente é o próprio estado pegando da base de dados dele e mostrando para o cidadão então a estrutura é semelhante do despesas e receitas é uma breve descrição com algumas informações e ao clicar nessa nessa informação entraremos nos detalhes então é dessa forma que irá funcionar convênios que o estado é idêntica à estrutura também uma informação que a gente já traz da secretaria da fazenda do estado de São Paulo e exibe para o cidadão transferências de receitas estaduais e também é idêntica segue essa mesma estrutura e nós vamos ter dois links que é transferências de recursos da União então é um link externo como a Sandra havia comentado anteriormente são as transferências dos recursos da União então aqui no caso vai vir todos os listados municípios do estado de São Paulo idem convênio com a União também vai mostrar todos os convênios feitos com a União é um link externo onde também são exibidos todos os municípios do estado de São Paulo nessa visão aí nós temos no rodapé o perfil municipal e informações dos municípios paulistas o perfil municipal é uma informação que é produzida pelo próprio SEAD que é um órgão também do governo do estado de São Paulo onde a gente vai trazer também as informações pertinentes ao seu município então tem uma ideia vai trazer população enfim dia de comemoração data do município região administrativa região de governo quem é o prefeito o presidente da câmara então traz todas essas informações as outras informações dos municípios paulistas também a gente simplesmente é um link externo onde é possível fazer algumas alguns cruzamentos de informações então eu quero comparar um determinado índice do município com outro isso é possível fazer através desse link e finalmente nós temos os links externos com o tribunal de contas do estado no caso contas municipais então aqui a tela principal um link externo um link com a corregidoria geral da administração e um link também com o portal da transparência estadual e o cadastro estadual de entidades também é um link externo do governo do estado de São Paulo bom então essa foi a apresentação para vocês servidores dos municípios paulistas sobre todas as áreas disponíveis para o cidadão as áreas que vocês vão poder alimentar através do acesso restrito aos usuários que forem cadastrados que forem habilitados a operar a Sandra tem mais algum comentário vamos deixar um pouco a palavra com ela esses links externos que o André passou rapidamente até mesmo porque o nosso tempo aqui nós temos muita informação ainda para passar hoje vocês podem acessar hoje naturalmente vocês entram na fundação SEAD estão lá só apenas nós trouxemos e o acesso é direto dentro do portal do município eu quero chamar atenção principalmente para esses produtos da fundação SEAD porque vocês do município vão estar encaminhando o plano plurianual para o próximo quadriênio agora para as câmaras municipais e às vezes eu vejo assim os municípios ficam angustiados nós não temos condições de contratar um especialista para fazer um diagnóstico do município para embasar o plano plurianual e vocês tem que encaminhar agora o plano de 2014 a 2017 com tanta informação o que vocês tem de riqueza de informação tanto no IMP que são as informações municipais quanto no perfil municipal no índice de responsabilidade social no índice de responsabilidade fiscal procurem na fundação SEAD vocês vão ter muita informação para embasar o diagnóstico do município sobre o qual ele tem que fixar as diretrizes que orientarão os seus programas para os quatro anos então é uma dica que eu dou a vocês outros ícones que nós vimos lá os links por exemplo respondeu a pergunta do colega onde nós temos as transferências de receitas federais e também a visão dos convênios com o governo federal já recortado do estado porque quando nós acessamos esse link nós temos que selecionar o estado depois o município pelo menos já vem para vocês com o recorte dos municípios paulistas também é interessante fizemos esse trabalho para facilitar a vida do cidadão municipal na sua consulta né outra coisa também que a gente introduziu foi alguns links um da corredoria e o outro que eu gostaria de chamar a atenção do cadastro estadual de entidades é um cadastro novo tem a idade do portal estadual é um cadastro recente portanto mas já tem o cadastro de mais de 5 mil entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que tem interesse em firmar convênio ou qualquer outro tipo de ajuste ou receber benefícios do governo paulista então hoje as entidades tem que estar certificadas e esse cadastro é diferenciado porque as entidades fazem um pré-cadastramento e recebem a visita em loco então não tem mais a possibilidade do estado de São Paulo conveniar com uma entidade fantasma por exemplo que não exista porque todas as entidades são vistoriadas então vale a pena também a consulta é pública o certificado é público se você o munícipe tiver interesse de saber se aquela entidade do município dele por exemplo ela é confiável e faz just a percepção ou se ela já tem algum já está no cadastro estadual se foi certificada é um referencial a mais então é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos links externos que o André falou há pouco para nós ok Sandra então eu gostaria de agradecer a presença o André ainda vai ter mais algum comentário vai lá André então primeiro lugar agradecer a atenção de vocês procurei acho que ser mais assim uma explicação bem simples objetivo quando a gente desenvolveu as funcionalidades foi em simplificar a vida de vocês então não foi fazer uma ferramenta que causasse assim que eu não vou usar porque é muito complicado tudo isso daí então a maioria das funcionalidades como vocês puderam ver são referentes a upload de arquivos então hoje fazendo uma analogia quem não dificilmente a pessoa não utiliza e-mail e não anexa um arquivo então o conceito que a gente procurou trazer o mesmo da simplicidade de fazer isso então as informações estão com vocês o que a gente está disponibilizando uma ferramenta para que vocês publiquem essas informações então esse foi o objetivo de facilitar e simplificar a operação do sistema muito bem André na verdade nós que agradecemos sua presença aqui nada substitui o conhecimento de técnico de quem conhece o assunto aproveitamos para deixar aberta a possibilidade de interação a gente vai fazer um pequeno intervalo na volta vamos ter uma atividade e o momento de interação se vocês tiverem dúvida vocês que estão nos polos peçam a palavra aproveitem o momento de interação da atividade e quem está nos assistindo pela internet a transmissão ao vivo dessa videoconferência mande sua pergunta mande sua dúvida para o e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br os especialistas que estiverem aqui na bancada vão ter o prazer de tirar essa dúvida e compartilhar com todos que estão nos assistindo agora então vamos ter um intervalo de 15 minutos vamos descansar recompor as energias para a última atividade do dia até lá Olá estamos de volta aqui do estúdio do Tecreg em São Paulo e vamos aproveitar esse momento com a presença da doutora Sandra Marinho e do doutor Levi de Mello para responder algumas questões que chegaram por e-mail até o pessoal aqui do estúdio a primeira a primeira delas é do Wellington do Polo de Presidente Wenceslau ele pergunta quanto às entidades que recebem subvenção os gastos pagos com essa subvenção também devem ser publicados no site doutora Sandra bom pelo que eu entendi tem duas formas de entender essa pergunta né Wellington então vamos lá na primeira parte a subvenção despesa do município ela estará refletida quando ele fizer o upload dos convênios eu imagino que eu tenha lá por exemplo o convênio com a creche né por exemplo o convênio com uma outra entidade com a PAI e eu obviamente aquele convênio é para o repasse da subvenção tá isso é uma coisa então ele vai estar explícito tanto na parte da despesa quando eu realizar essa despesa empenhar fazer o repasse ele vai estar refletido na minha execução orçamentária e financeira também quando eu publico o convênio tá agora no que se refere a aplicação da subvenção a lei de acesso à informação no artigo segundo ela menciona que essas entidades elas estão sujeitas sim a divulgação elas devem nos seus respectivos sites a entidade publicar a parte do recurso público que ela recebeu a aplicação desse recurso tá então a entidade conveniada tem que providenciar sim os relatórios demonstrativos da aplicação do recurso público municipal né para custear as atividades para fazer investimentos dependendo do objeto da subvenção no caso subvenção social que é o tema que dá pergunta do colega muito bem Sandra muito obrigado temos mais uma questão só que agora vindo da prefeitura de cravinhos o José Rogério de Oliveira ele mandou três perguntas vamos escolher uma delas para o doutor Levi responder existem algumas contestações se devem ou não ser publicados a remuneração dos servidores dos salários dos servidores existe algum recurso judicial ou decisão judicial para não publicação será obrigatória a publicação a partir de 27 do 5 desses salários então doutor Levi então veja bem cravinhos com certeza tem que ser publicado não há uma regra para não ser a informação ela é pública a questão judicial primeiro o Supremo Tribunal Federal que é o ente máximo já divulgou e já decidiu a remuneração não tem como escapar recentemente tivemos em São Paulo um mandato de segurança interposto por uma associação onde se pleiteava que não fosse divulgada a remuneração dos seus associados em primeira instância o juiz acabou concedendo a ordem mas a Procuradoria Geral do Estado ingressando com o recurso da suspensão da segurança pelo presidente do tribunal realmente foi suspenso ou seja os dados dos associados continuaram sendo disponibilizados de um modo geral no Brasil as decisões estão sendo favoráveis eu acho salvo engano o último estado que ainda estava um pouquinho de discussão era Minas Gerais porque passou a divulgar agora em fevereiro mas fora isso as decisões que estão vindo já são todas no sentido de ser divulgado com aquela ressalva o que chega na intimidade da pessoa pensão alimentícia empréstimos despesa com farmácia isso está na intimidade isso não se divulga do contrário tudo aquilo que é pago vencimentos diárias décimo terceiro licença-prêmio indenização hora extra jetom seja que título for qualquer benefício esse tem que ser divulgado claro muito bem doutor Levy temos ainda mais uma questão acho que dá tempo da gente encaixar mais uma mais uma pergunta do Zé Rogério de Oliveira sobre então qual seria o conteúdo básico exigido pela lei complementar 131 de 2009 que precisa estar no portal de transparência do município e aí eu acho que a resposta envolve a integração das equipes da prefeitura mas diga lá doutor Levy com certeza com certeza mais do que nunca não é à toa que nós pedimos para que dessa primeira videoconferência participasse alguém da TI alguém do jurídico e alguém do Contas com certeza o responsável pelo jurídico ele iria pegar justamente a lei de responsabilidade fiscal que é a lei complementar 101 de 2000 iria pegar a lei 131 que é de 27 de maio de 2009 iria verificar com a inserção do artigo 48A que com relação às despesas tem que ser divulgado com no mínimo quatro informações o número do processo onde ocorrer essa despesa o serviço prestado ou bem fornecido a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e se for o caso o número do processo da licitação no mínimo com essas informações e no caso de receitas tanto lançamento como recebimento da receita de qualquer recurso inclusive os extraordinários o que consiste o recurso extraordinário as despesas tem que sentar com o responsável pelo jurídico aí sim poderá obter a informação realmente de acordo com a lei para não ter dúvida alguma mas isso sempre dentro da esfera do município Clávio muito bem doutor Levi lembrando que a gente vai ter uma atividade agora uma atividade complexa uma atividade que vai envolver todos os grupos a gente já antecipou essa integração das equipes das prefeituras para poder articular e implementar a transparência da melhor forma possível nos municípios essa atividade vai ser justamente sobre essa interação das equipes e logo após teremos as orientações gerais sobre como a prefeitura vai proceder para fazer o convênio para aderir ao programa teremos a participação de especialistas da Prodesp especialistas da Secretaria do Planejamento então não perca daqui a pouco teremos orientações práticas sobre como aproveitar todos esses benefícios que a gente está tratando agora como implementar essas ações então vamos começar vamos passar a palavra agora para os tutores dos polos que estão conectados e eles vão orientar vocês sobre como fazer essa atividade é uma atividade de 30 minutos a gente pede para que vocês desenvolvam a atividade cheguem num conceito peçam a palavra e participem então passo a vocês vocês tutores a bola está com vocês estamos de volta agora então com um momento de interação dos polos que pediram a palavra para os nossos especialistas aqui no estúdio espero que tenha dado tempo para vocês discutirem bastante e terem chegado a uma conclusão sobre essa atividade o primeiro polo que pediu a palavra e que vai recebê-la agora é o polo de Campinas passo a palavra para todos eu sou o Paulo do prefeitura de Varja de São Paulo nós temos a respeito dessa atividade que o prefeito acertou no momento em que ele delegou as funções para todos os envolvidos jurídico TI contabilidade assim por diante mas errou no sentido de demorar um pouco para fazer isso primeiro fez para um departamento para os demais quanto a adaptação do fluxo de trabalho dali por diante eu acho que num consenso aqui seria firmar rotinas acrescentando isso no trabalho diário para que a alimentação disso faça parte do dia a dia disso daí e uma das dúvidas de todo mundo aqui seja uma rotina normal seja normal isso nas prefeituras se trabalhar com atraso de 3, 4 dias no empenho das coisas como é que seria a alimentação em tempo real daqui para frente sendo que a gente nunca trabalha com o dia certo né muito obrigado então ao Paulo de Vargem a resposta muito bem articulada vamos passar vamos passar então para a doutora Sandra comentar sua dúvida sobre o atraso na execução eu tenho eu tenho algumas observações mas eu não vou falar agora com relação a atividade que vocês fizeram para dar chance para que os colegas de outros polos possam ter percebido algumas outras lacunas aí nesse processo que nós colocamos como exemplo para vocês avaliarem e criticarem então não vou falar agora ao final se ninguém tocar em alguns pontos aí a gente a gente retoma a atividade propriamente dita agora vamos à questão infelizmente colega aí da como é que é o nome do de Vargem de Vargem vocês vão ter que se adaptar porque a informação é em tempo real então a lei é claríssima né e também de manhã eu falei do decreto federal que estabelece ele define o que é tempo real então tempo real para efeitos da lei da transparência gente é meu registro até o dia anterior é o que eu empenhei ontem o que eu liquidei ontem o que eu paguei ontem identificado por credor de acordo com a classificação de funcional e programática com o detalhamento da finalidade da despesa receita é o que arrecadei ontem é o que eu contabilizei da arrecadação de ontem tempo real gente não é o dia que eu contabilizei é o dia que eu executei a contabilidade vai ter que se adequar e fazer a contabilização em tempo real o decreto 7.185 ele até pressupõe e estabelece regras para que os entes da federação tenham um sistema integrado ele dá todas as regras desse sistema integrado de execução orçamentária e financeira da receita e despesa por favor estejam atentos tá porque esta parte nós não estaremos fornecendo nós vamos fornecer o portal mas o tratamento a obediência a lei a adequação interna do município vocês tem que realmente ficar atentos correto Sandra vamos passar a palavra agora para o polo de Ribeirão Preto passo a palavra meu nome é Suzana da cidade de Santa Rosa de Viterbo a gente vai frisar assim mais os erros do prefeito de Serrinhas ele errou na questão de não designar uma pessoa responsável para agilizar esse processo de quando chegasse o e-mail e imediatamente já desse um andamento e não esperasse tantos dias assim que o próprio prefeito visse o e-mail também ele errou no sentido de designar mais pessoas na hora do convênio então assim teria uma equipe já formada e responsável por essa alimentação a implantação nesse sentido do portal e também ele errou de não fazer um planejamento um prévio planejamento comunicando todos os setores ou pelo menos os responsáveis para que não agisse assim no sentido de imediatismo vemos ao final do texto que ele está meio desesperado de como vai fazer a alimentação desculpa a publicação de receitas e despesas em tempo real então assim acho que dá um sentido de como ele estivesse sozinho nisso e não com uma equipe também teve um erro nessa questão da empresa terceirizada de TI de passar as informações por e-mail então a gente tem um problema quanto a segurança e não ter um domínio dessas informações e também a adaptação do fluxo de trabalho entre os setores nossa equipe aqui chegou à conclusão de que é preciso fazer uma rede de informações eficaz e isso eu já levanto uma pergunta a vocês uma orientação de como realmente poderia fazer uma rede de informações onde a comunicação seja eficaz e não tenha ruído que ela chegue ao cidadão de forma verdadeira e rápida faço a palavra muito interessante então a resposta do pessoal de Santa Rita do Viterbo parabéns Suzana pela sua aplicação em conseguir articular todos esses erros e toda essa sugestão de articulação do fluxo de trabalho doutora Sandra o que você achou dessa resposta é a equipe aí de Ribeirão Preto né é Santa Rita do Viterbo mas o polo é o polo de Ribeirão é o polo então é o pessoal aí que está reunido em Ribeirão acertou bastante fizeram uma boa análise que o comportamento desse prefeito não foi o correto só uma coisa eu quero retificar o prefeito pode sim ele vai indicar um gestor do convênio mas vai ser possível ter outros usuários do sistema vejam bem e quem poderá indicar estes outros usuários ou prefeito ou este gestor que foi previamente indicado como gestor do convênio tá então poderão ter outros usuários também do sistema sempre com aquela preocupação com a segurança devem ser as pessoas certas tá então mas o erro não está em ter mais de um usuário o erro está em ele ter divulgado seu login e senha para todos o login e senha não é democrático ele é pessoal intransferível e quem o teve tem toda a responsabilidade depois sobre o que é feito com este login e senha nos sistemas da Prodesp eles tem todo o mapeamento então é sempre possível se saber quem entrou no sistema a tal hora que informação foi acessada certo agora imagine vocês um prefeito que divulga para o município todo para a administração toda a confusão que isso vai dar então é preferível que se tenha tantos usuários forem necessários ah o jurídico tem que ter acesso ótimo ele tem acesso porque ele é um usuário do município que vai ser responsável por uma parte daquela informação tá certo então foi um erro aí do prefeito bem crasso ou seja divulgar login e senha porque estes não são democráticos tá são individuais eu gostaria que o doutor Levi complementasse aqui outras questões que foram colocadas pelo grupo bom eu com certeza se fosse o prefeito do município da Suzana eu a colocaria como controladora geral do município porque não sei se vocês repararam esse exercício que fizeram em tentar localizar o que estava errado o que fazer para consertar isso é controle então nada melhor do que você ter um sistema de controle funcionando no município em termos práticos o que eu sugiro no município prefeito designar um grupo de trabalho integrado por quem o responsável da TI o jurídico o de contas para que eles efetivamente façam uma proposta de qual será o procedimento a ser adotado porque não adianta nada um grupo de trabalho fazer uma rotina de um setor no qual ele não trabalha há necessidade mais do que nunca de se ter essa integração entre os setores se não tiver essa integração entre os setores a colocação em tempo real será muito difícil tendo a integração já complica um pouco então realmente há necessidade de ter essa integração o procedimento claro o que fazer quanto tempo tem que encaminhar qual documento até que horário que tem que estabelecer tudo isso é um regramento e a ideia de se fazer um procedimento de um item ao décimo item fica mais fácil você fazer um checklist se der algum problema se dá para perceber onde que houve o gargalo o que que temos que ajustar não dá para a cada mês ou a cada dia o que que nós vamos fazer agora da mesma forma não precisamos esperar chegar o dia 28 para ver o que que vai acontecer desde já já será possível antecipar os próximos passos o que tem que ser feito tal informação quanto tempo está levando para a empresa terceirizada para prestar essa informação chama também a empresa terceirizada quem sabe até para fazer parte desse grupo de trabalho o máximo de informação possível temos todo esse tempo porém que o que pareça pode ser pouco mas às vezes uma ou duas reuniões é o suficiente para traçar esse procedimento então recomendo constitui senhor prefeito um grupo de trabalho no seu município para fazer o que a rotina justamente como deverá proceder para que seja cumprida a lei essas são as minhas palavras muito obrigado doutor Levi a importância dessa atividade justamente já para colocar um plano de trabalho em prática não é uma atividade só para encher o tempo aqui dessa capacitação já é para o próprio município já começar esse processo de implementação do portal de transparência do seu município reunindo as equipes já montando um plano de trabalho então a gente está considerando que vocês vão começar o trabalho já hoje voltando para as suas prefeituras informando os seus prefeitos já começar essa articulação a gente tem a oportunidade de falar com mais um polo que é o polo de Avaré passo a palavra o polo de Avaré tutora além das dos erros que o prefeito cometeu que são passar para todos não reuniu a equipe a solução aqui que encontramos foi criar uma comissão através de uma portaria uma comissão de transparência e essa comissão criar protocolos para que isso vá acontecendo até em tempo real essa informação de transparência agora temos uma dúvida aqui a prefeitura inscrita no CADIN com o cadastro no CADIN ela pode firmar convênio com o portal e qual outra situação que ela não estaria podendo contratar com o CADIN com o portal passo a palavra muito bem então nossa tutora do polo de avaré o procedimento da criação de comissão muito válido o que vocês tem a contribuir com essa relação a comissão com certeza aquilo que eu comentei no caso anterior o grupo de trabalho é muito importante a feitura a feitura das rotinas a serem seguidas com certeza vai contribuir para que seja feita uma para que irregularidades não sejam praticadas e o tempo real seja realmente respeitado então realmente está no caminho certo com relação a fazer o grupo de trabalho com relação a informação do CADIN eu confesso que não teria maiores não seria o mais especialista para responder isso mas uma coisa é certa o nosso convênio ele não envolve o repasse de dinheiro entre o CADIN e entre o estado e o município então no primeiro momento eu acredito que o fato de estar escrito no CADIN não seria óbvio mas provavelmente o Marcelo que irá falar na sequência poderá esclarecer melhor esse assunto ótimo doutor Levi então gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a presença do doutor Levi e da doutora Sandra aqui no estúdio que puderam contribuir de forma sensacional para a transmissão para o compartilhamento de informações a respeito dessa implementação do portal da transparência nos seus municípios doutora Sandra está me cutucando aqui que ela tem uma informação para contribuir na verdade eu fiquei assim angustiada para não ter dúvida gente aqui no exercício fala que levaram quatro dias úteis para produzir arquivos da receita isso não vai acontecer vocês sabem né a informação de receita e despesa em tempo real é de banco a banco lá no web service tá então na verdade aqui nessa explicação tudo bem vamos supor que nós estaremos o município vai estar adaptando as suas rotinas certo para passar a informar uma vez por dia ao invés de uma vez por mês dentro daquela base daquela estrutura que ele já informa o sistema de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas do Estado tá certo então só para não deixar dúvidas se não está escrito aqui no exercício a gente pode levar uma interpretação ao pé da letra que não é bem a correta é isso ok Sandra sempre pertinente essa essa contribuição então eu vou pedir um intervalinho curto de alguns minutinhos para poder acomodar aqui no estúdio mais dois especialistas o Gilberto Pinheiro da Prodesp voltará a estar conosco e teremos a presença de um representante da Secretaria do Planejamento para não deixar nenhuma dúvida para vocês sobre os procedimentos burocráticos de como se dará esse convênio entre as prefeituras entre os municípios e o governo do Estado nós já voltamos voltamos agora ao estúdio com a presença do Gilberto Pinheiro da área comercial da Prodesp e também recebemos agora o representante da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional o Marcelo Aquino boa tarde Marcelo é possível você mostrar para a gente agora em detalhes para os servidores dos municípios como é que é esse processo para se firmar o convênio com o governo do Estado boa tarde Flávio boa tarde Gilberto boa tarde a todos que estão acompanhando esse dia de treinamento aqui direto dos estúdios da Fundap eu queria começar dizendo que o que nós vamos apresentar agora nessa parte é o passo a passo para que a gente possa pôr em prática o portal de transparência dos municípios nós vamos falar especificamente da documentação que deve ser entregue pelos municípios ao Estado para que a gente possa de fato colocar em operação esse portal das transparências e atender a lei da transparência até o dia 27 de maio nós vamos falar de duas coisas diferentes eu vou falar no primeiro momento da documentação que tem que ser entregue à Secretaria do Planejamento para formalizar o convênio e na sequência o Gilberto falará da documentação que precisa ser entregue a Prodesp para colocar o portal no ar então eu vou dizer sobre o pré-requisito e é apenas um pré-requisito para que a gente possa fazer isso e os dois documentos que deverão ser entregues pela Prefeitura o primeiro a primeira questão é qual é o pré-requisito o pré-requisito é manter o que a gente chama de CRMC em dia o CRMC ele é uma certidão eletrônica que permite ao município celebrar convênios com o Estado quem atualiza esta certidão? quem atualiza esta certidão é uma equipe da Prefeitura ou seja você que vai tratar especificamente da relação do Estado para a formação desse portal da transparência deve procurar uma equipe própria que existe na sua Prefeitura Municipal que mantém contato com a Secretaria do Planejamento do Estado e mantém atualizado são 10 documentos que geram uma certidão eletrônica que estão mostrados agora na tela os primeiros 5 documentos você pode reparar que quais são aqueles que criam mais são os mais críticos que a gente deve sempre tomar cuidado para manter atualizados é a CND emitida pelo INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS na sequência dos documentos vocês podem ver também que existem declarações a serem apresentadas junto ao Tribunal de Contas do Estado e o recibo de prestação de contas que o Tribunal de Contas ele fornece à Secretaria do Planejamento o que atesta que o município está apto a celebrar convênios com o Estado isso vale tanto para as transferências voluntárias relativas a repasse de recursos para obras aquisições quanto para que a gente possa de fato celebrar o convênio com vocês então uma vez que esse pré-requisito esteja atendido vocês deverão encaminhar para as nossas unidades regionais os nossos chamados AirPLANS o seguinte dois documentos apenas um é um ofício do prefeito dirigido aqui na tela por enquanto ainda está falando CRMC né importante sempre destacar o que a validade dele como ele é um documento atualizado de acordo com o vencimento de cada uma dessas declarações nós mantemos ele em dia permanentemente ou seja diariamente a gente tem uma equipe que trabalha atualizando a validade desses documentos município por município do estado ou seja os 645 municípios do estado mantém um banco desses 10 documentos junto à Secretaria do Planejamento e que ele é validado toda vez que é necessário para se consultar para formalizar um convênio então voltando vamos seguir para os dois documentos que vocês precisam entregar às nossas equipes ou aqui na sede em São Paulo ou ao Escritório Regional do Planejamento em cada uma das cidades sedes das regiões administrativas são apenas dois documentos um é um ofício do prefeito dirigido ao senhor governador do estado solicitando adesão ao programa o segundo documento é uma portaria do prefeito designando o gestor municipal responsável por este convênio entre estado e município para o portal da transparência na sequência vocês vão na tela os seguintes passos vocês entregaram os dois documentos para a gente então o que agora é necessário aguardar assinatura e publicação do extrato do convênio mas como isso será feito nós da Secretaria de Planejamento avisaremos o momento de fazer isso então não se preocupem nós temos a equipe disponibilizada nos escritórios elas já estão informadas de que nós faremos esse trabalho e à medida que os convênios forem ficar ficando prontos nós entraremos em contato e avisaremos para colher as assinaturas próximo passo ou seja depois que vocês entregarem a documentação para o planejamento entregar a documentação que será solicitada pela Prodesp e que a Prodesp consiga colocar no ar o portal aí o município terá que apresentar aos nossos escritórios regionais uma declaração como está na tela por favor uma declaração assinada pelo prefeito de que o município atende a lei complementar 131 lembrando aqueles que formalizarem convênio com planejamento devem entregar essa declaração para nós mas os municípios com até 50 mil habitantes que resolverem por outro tipo de solução própria também devem emitir a mesma declaração e encaminhar ao Estado ou seja encaminhá-la à Secretaria da Fazenda ou se preferirem podem encaminhar também ao planejamento e nós reencaminharemos à Secretaria da Fazenda para que depois do dia 27 de maio nenhum município deixe de receber recursos de transferências voluntárias por falta de atendimento à lei complementar 131 na sequência eu deixo como referência para vocês o seguinte todas as informações que dizem respeito ao CRMC ou ao manual de formalização de convênios que vocês vão precisar consultar para montar essa documentação estão disponíveis no site do planejamento www.planejamento.sp.gov.br na nossa página você vai encontrar na aba de desenvolvimento regional o lugar onde você tem acesso a todos esses manuais hoje se você acessar este site você vai encontrar lá os manuais relativos à formalização de convênios para transferências voluntárias de obras e equipamentos municipais assim que o decreto do governador for assinado e publicado nós disponibilizaremos os dois documentos necessários para que vocês preencham e nos mandem por meio do escritório regional ou seja retomando é o ofício do prefeito dirigido ao governador solicitando a adesão ao programa e a portaria do prefeito designando o gestor municipal responsável por este relacionamento com o estado por meio do convênio demais dúvidas na tela eu vou deixar o contato da secretaria é o telefone aqui de São Paulo 2575 5044 vocês podem entrar em contato podem entrar em contato nos escritórios regionais de planejamento e qualquer dúvida nós estaremos à disposição para atendê-los Flávio vamos seguir em frente então e ouvir agora as complementações do Gilberto muito obrigado Marcelo acho que foram bastante claras essas orientações mas se por acaso fica alguma dúvida vocês podem pedir a palavra e teremos um momento de interação para não deixar ninguém com nenhuma dúvida sobre esse processo de adesão pelo convênio a esse programa do governo do estado depois de firmado o convênio então quem pode nos ajudar é o Gilberto da Prodesp depois de firmado o convênio o que o município vai precisar fazer para finalmente conseguir implementar o portal colocar o portal no ar bom boa tarde novamente pessoal eu vou reproduzir o passo a passo na verdade o passo a passo envolve atividades do planejamento atividades da Prodesp ok então daqui a alguns dias vai estar disponível lá no portal para vocês baixarem o portal transparência do estado um passo a passo um documento texto que vai estar sendo redigido a quatro mãos pois envolve atividades do planejamento atividades da Prodesp que vai esclarecer a todos os municípios cada uma das etavas necessárias que ele precisa cumprir para que ele consiga colocar o portal dele no ar bom eu vou avançar aqui eu acredito que todos vocês já fizeram e eu vou pedir para colocar na tela para vocês a pré-manifestação de interesse via internet no site que está aí transparência sp.gov.br hoje nós temos mais de 350 municípios que manifestaram interesse pré-manifestaram interesse através do portal e é com a base nessas informações que nós estamos trabalhando para montar a infraestrutura necessária de implantação do portal o segundo passo que o Marcelo já comentou com vocês aqui que é o ofício dirigido ao governador não vou entrar no detalhe pois o Marcelo já explicou em detalhes como isso funciona mas tem um ofício e depois do ofício nós temos também deixa eu passar mais um slide para vocês a questão de estar regular com o CRMC e a portaria do prefeito designando quem será o gestor municipal esses seriam os primeiros passos iniciais e seriam os passos mais burocráticos que o Marcelo bem explicou para vocês é importante é fundamental a designação através da portaria do gestor municipal por dois motivos é através desta pessoa que tanto a Secretaria do Planejamento como a Prodesp entrarão em contato para a resolução de qualquer problema administrativo relativo à implantação do portal então a designação dessa pessoa é importante tanto para a Secretaria do Planejamento como para a Prodesp vamos avançar um pouquinho mais o outro passo seria anexar o ofício e isso vai estar bastante detalhado no documento que nós estamos redigindo a quatro mãos que é anexar um ofício relacionando quem são os agentes públicos municipais que serão usuários do portal por que isso é importante porque essas pessoas nós iremos cadastrar no portal essas pessoas irão receber a senha e o login de acesso automático por e-mail e essas pessoas serão encarregadas de fazer as cargas as informações necessárias via upload dentro do portal outra coisa importante nós vamos precisar saber quem dessas pessoas irá receber o e-mail do fale conosco lembram lá na apresentação do André que ele menciona que existe no portal um fale conosco todo cidadão que acessar o portal e enviar uma mensagem através do fale conosco esta mensagem será direcionada para a pessoa que nós cadastramos do município então é importante que no ofício do município venha informado o e-mail da pessoa que irá receber esta mensagem outra informação importante que nós vamos detalhar bastante no documento do passo a passo relativa à implantação que são as informações de ouvidoria o município que já dispor de uma ouvidoria implementada deverá nos informar nesse mesmo ofício os dados dessa ouvidoria por que que isso é importante lembre-se que a doutora Sandra falou que nesse momento nós estamos focando na implantação do portal da transparência mas que no segundo momento provavelmente daqui a dois meses nós vamos focar na implantação do SIC que é o sistema de informação do cidadão nós já queremos eliminar uma etapa futura que seria já dispor das informações da ouvidoria ou da área da prefeitura que será encarregada de receber as demandas dos munícipes vamos avançar um pouquinho mais aqui na apresentação eu vou passar para vocês o terceiro passo vou pedir para projetar aí no slide bom uma vez entregue toda a documentação no escritório regional da Secretaria do Planejamento nos escritórios regionais nós vamos pedir para que o município ou seja vamos pedir não já vai estar no passo a passo junto à entrega na sequência sem precisar de nenhum input ou nenhuma orientação nossa que a prefeitura já nos mande já nos mande um e-mail para o endereço que está na tela prefeitura arroba prodespsv.gov.br com a identificação o brasão oficial e o banner importante essa informação precisa vir por e-mail esses arquivos eletrônicos por que por e-mail nós não vamos ter um procedimento de arrecadar outros meios de informação através de disquete pendrive CD DVD será tudo recebido pela Prodespa por e-mail então é importante que nesse momento você fez a entrega da documentação na Secretaria do Planejamento em seguida já nos envia o e-mail com as informações para que a gente possa providenciar a estruturação do portal do que nós estamos falando aqui agora eu vou projetar para vocês o nome do município é o nome ou seja é como o município será identificado no cabeçalho no topo do portal o brasão oficial do município e o banner de fundo que é essa imagem que aparece atrás do mapa do estado de São Paulo esse banner de fundo a gente pede que seja alguma imagem que associe a cidade o município por exemplo as cidades litorâneas costumam ter fotos de imagens de praia as cidades de montanha de montanhas e morros e assim por diante tem cidades que mostram a praça central a igreja matriz ou seja alguma imagem que faça associação com o município do portal ok dentro do passo a passo que nós estamos redigindo vai estar claro qual é o formato que nós esperamos receber esse arquivo tamanho e tudo mais então vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento vamos para o quarto passo após o recebendo do ofício com os usuários a Prodesp irá disponibilizar o login e senha de acesso ao ambiente restrito aos agentes públicos para a carga das informações serão feitas através de upload por que nós estamos procedendo dessa forma porque nós entendemos que vamos aguardar o dia 27 de maio para liberar para os munícipes o acesso ao ambiente do portal para que eles façam a carga das informações o tempo vai ficar muito curto vai ficar muito corrido de qualquer forma cabe lembrar aos senhores o seguinte a lei 131 estabelece as informações a partir dia 27 de maio de despesas e receitas por exemplo cheguei no dia 27 de maio não consegui carregar a legislação ou os editais coisas do género não precisa se preocupar o importante é que as receitas e despesas estejam disponíveis a partir dia 27 de maio a partir do momento que o município começar a imputar essas informações essas informações vão estar disponíveis para o público em geral não por enquanto essas informações estarão restritas ao ambiente que apenas o município terá acesso o público em geral não terá acesso a essa informação eu vou dar o próximo passo e aí vocês vão entender o que vai acontecer depois da formalização da legalização do convênio projetamento por favor o slide então uma vez assinado o convênio e publicado o seu extrato aí sim a Prodesp irá abrir a página do portal ao ambiente geral a internet como um todo e todo cidadão poderá ter acesso às informações já publicadas quando que isso vai acontecer vai acontecer entre uma data do momento que nós liberamos login e senha para que os municípios façam as cargas através de upload até a publicação do extrato respeitando a data limite dia 27 de maio ok mas nós só vamos liberar o portal daqueles municípios que o convênio estiver assinado e o extrato publicado nós temos requisitos legais que precisam ser cumpridos como bem lembrou o Marcelo a instantes a instantes né e aí o último passo qual que seria o último passo após a entrada e a operação do portal o município como já bem disse o Marcelo deverá encaminhar esse ofício através ou da Secretaria do Planejamento ou diretamente a CFAZ informando que ele cumpre os requisitos legais da lei 131 só para finalizar a minha fala então nós vamos publicar no portal da Transparência do Estado um passo a passo esse documentário vai sendo redigido a quatro mãos entre o Prodesp e o Secretário do Planejamento dando cada uma dessas etapas que eu e o Marcelo comentamos aqui agora em detalhes como proceder o que fazer em que tempo fazer e já vou deixar aí com vocês os nossos contatos caso surja alguma dúvida importante lembrá-los de que essas dúvidas são para questões mais ligadas a informática ou seja a ATI não adianta nos mandar para Prodesp questionamentos legais que a gente não vai ter condições de estar respondendo essas questões mais legais mas isso significa que também a gente receber não é que a sua pergunta será descartada não a gente poderá encaminhar para quem no Estado melhor competir compete responder as suas dúvidas ok acho que no mais seria isso Flávio espero que tenha respondido e amenizado a ansiedade de todos que estão nos assistindo lá nos regionais aproveito esse momento para deixar o canal de comunicação aberto para os polos que ainda tiverem alguma dúvida especificamente quanto aos processos burocráticos para adesão ao convênio aos processos de contato com a Prodesp para poder colocar no ar o portal de transparência mas também sobre outros assuntos continue enviando as perguntas pedindo a palavra ou para você que está nos acompanhando a transmissão ao vivo pela internet mandar um e-mail para fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br uma dessas perguntas que chegou para a gente por e-mail relativa a publicação de remuneração do servidor foi a Carla de Várzea Paulista ela pergunta o nome é obrigatório no quadro de remuneração do servidor ou podemos substituí-lo pela matrícula Carla eu consultei aqui o doutor Levi de Mello e ele deixou bastante expressa a resposta não tem que ser o nome completo do servidor a justificativa para isso é que para ser transparente o cidadão precisa entender a informação você não pode colocar codificada cifrada essa informação então esse foi um exemplo de alguém que fez uma interação aqui por e-mail recebemos também perguntas de Guará e de Sorocaba mas foram informações que já foram completamente dirimidas pelo Marcelo e pelo Gilberto contamos então com um momento de chegou enfim podemos considerar então que nossa explicação foi boa o suficiente para conseguir temos esclarecido as dúvidas não chegou mais nenhuma dúvida então é um momento de o Gilberto tem ainda algum pronunciamento se me permite eu só gostaria de fazer um comentário que é importante eu participei dos encontros regionais é importante destacar o seguinte o portal é o portal da transparência não é o portal do município então qual é o conteúdo básico do portal informações relativas a transparência informações do município por exemplo muitos municípios já tem portais e essas informações vai ter o rodeio aqui no meu município isso fica no seu portal do município não vem pra cá que é o portal da transparência isso é muito importante uma dúvida que surgiu agora hoje durante o evento foi que alguns municípios eles possuem já algumas informações que nós estamos pedindo que sejam carregadas via upload no nosso portal publicado em outros portais ou seja no portal do próprio município exemplo licitações de concorrências públicas então nós vamos estudar uma forma de já numa segunda versão do sistema em vez de o município ser obrigado a fazer o upload dessas informações uma vez que elas já estão publicadas na internet num outro portal do próprio município nós vamos criar um link que vai remeter automaticamente o cidadão a esse portal onde ele encontra todo o conteúdo e assim evita o retrabalho do município de ficar carregando duas vezes a mesma informação em portais diferentes ok era só mais esse complemento que eu gostaria de dar ok Gilberto recebemos então aqui uma pergunta do Luciano do Polo de Franca para assinatura do convênio entre o estado e o município será necessária aprovação de lei municipal para esse fim oficialmente os pré-requisitos segundo os pré-requisitos não só gostaria de repassar então essa necessidade dos pré-requisitos eu posso esclarecer para formalizar um convênio entre município e estado basta que a lei orgânica do município preveja essa figura do convênio isso é absolutamente suficiente para transferências voluntárias tanto quanto para o caso do portal da transparência tá certo Cláudio? tá certo Marcelo lembrando que essas são orientações entre o relacionamento do município com o governo do estado se o município sentir a necessidade de fazer qualquer legislação a respeito do tema isso está totalmente na esfera do município fazer um decreto submeter a sua a sua câmara municipal esses procedimentos para regular o acesso a informação para regular a publicação das contas abertas no seu âmbito municipal ainda podemos receber mais questões se vocês quiserem pedir a palavra ou ainda por e-mail temos a satisfação de participar dessa capacitação de promover essa capacitação para integrar todos os órgãos e entidades do governo do estado de São Paulo que estão envolvidos no desenvolvimento desse projeto a gente contou com uma participação essencial do 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 CEPAM na realização de encontros regionais de sensibilização a gente considera que o começo do processo de capacitação que vai culminar na implementação do portal de transparência começou o começo de tudo foi nos eventos de sensibilização promovidos pelo CEPAM e que de certa forma permitiram que especialistas de vários desses órgãos tivessem contato direto e a gente cita exemplos de nos encontros do CEPAM conversamos com o município tal com o município isso que nos citou essa dificuldade e isso é muito importante para nós do governo estarmos em contato permanente um contato direto com os representantes do município então muito obrigado ao pessoal do CEPAM que nos ajudou a planejar e executar melhor esse programa através do contato direto com os representantes das prefeituras que tiveram presentes temos mais algum pedido de palavra então acho que chega o momento da gente agradecer a presença de todos vocês tivemos mais de 500 inscrições para participar dessa primeira videoconferência do primeiro tema de videoconferência tanto no dia de hoje quanto na quinta-feira foram mais de 200 prefeituras com representantes inscritos para assistir para participar dessa videoconferência somando hoje e quinta-feira a gente considera um sucesso todas essas prefeituras interessadas em poder implementar o portal estarem capacitadas para poder atender a legislação e não prejudicar os cidadãos dos municípios que é o principal interesse do governo do estado ao oferecer esse programa não precisar fazer o corte das transferências e assim prejudicar o cidadão lembrando que essa videoconferência é o primeiro passo das capacitações especificamente sobre o tema de portal da transparência mas nos próximos meses nós vamos abordar outros temas relativos ao acesso à informação a transparência de modo geral então no mês de junho teremos uma videoconferência na segunda quinzena sobre a lei de acesso à informação e suas implicações para o município no mês de julho teremos a videoconferência sobre o serviço de informações aos cidadãos e o papel das ouvidorias no atendimento a esses pedidos e por último no mês de agosto teremos uma videoconferência sobre a gestão documental no âmbito municipal com a produção das tabelas que servem de apoio para o pessoal que trabalha no atendimento aos pedidos de informação poderem efetivamente responder com competência a esses pedidos até porque o governo do estado entende que a gestão documental ela está intimamente ligada ao acesso à informação não dá para ter acesso à informação se você não tiver um sistema de gestão dos documentos de gestão dos processos para poder localizar essa informação localizar o documento e dar acesso ao cidadão então fica o convite para vocês se manterem conectados ao hot site onde a Fundap disponibiliza informações sobre esse programa de capacitação que é o transparência municipal ponto fundap ponto sp ponto gov ponto br lá vai ser possível vocês de todos os perfis necessários às próximas capacitações fazerem suas inscrições se manterem em contato se manterem capacitados para poder implementar essas ações de transparência obviamente esse é um processo tradicional da Fundap todos os servidores que participam das capacitações eles têm direito a um certificado todos que estiveram inscritos e que estiveram presentes vão ter sua presença registrada no sistema pelos nossos tutores a partir da lista de presença e essa presença vai habilitar essas pessoas a receberem um certificado esse certificado com a carga horária da videoconferência de hoje vai estar disponível através de um link que vai ser mandado para o e-mail dessas pessoas que tiveram presentes então não se preocupem em ir atrás dele porque ele vai chegar por e-mail o link para vocês imprimirem esse certificado uma outra informação relevante que como toda capacitação promovida pela Fundap é muito importante para a gente a avaliação de você aluno você que foi capacitado qual a sua percepção qual a sua avaliação dos aspectos tecnológicos dos aspectos pedagógicos da utilidade dessas informações que vocês tiveram em contato durante o dia de hoje essa pesquisa também vai ser enviada para vocês que tiveram inscritos nessa capacitação é um questionário rápido e vai ser essencial para balizar as próximas videoconferências para a gente corrigir qualquer tipo de erro então é essencial que vocês participem gostaria de então agradecer a presença de todos os especialistas que tiveram presentes aqui no estudo no dia de hoje e a você que nos assistiu fica o convite então para as próximas videoconferências muito obrigado Música 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 Música